Mas o Stade nem lançou ainda. Não, eu sei, mas tô perguntando lá. Então, eu nem sei se eu vou comprar agora, porque eles vão lançar na Steam também, não vão? Mas em dezembro só na Steam. Ah, foda-se. Tá brincando que você vai esperar até dezembro pra comprar na Steam. Pô, véi, de novembro pra dezembro é um pulo, fi. Não, não, pera aí, você tá brincando comigo. Cadê o Romulo? Sei lá, tá botado desde cedo. Tá streamando já. Beleza. Entra pela Twitch que a qualidade da Twitch é melhor, tá? Não, não, eu já tô na Twitch. Você tem a minha Twitch? Cara, você outro dia acabou de falar que eu sou o seu... Mais antigo, né? Verdade. Mais antigo e... Cabuloso. Ah, não, mobile. Cacete de mobile, não. Então, mano, mas o que que você acha? Você acha que vale a pena? Porque eles têm um pacote fundador, o Stadia, tá ligado? Ele te dá três meses do Pro, um controle e um Google Chrome Ultra lá. Mas o Stadia já tá funcionando, véi? Não, não, não. Ah, mano. É a pré-ordem do pacote fundador, tá ligado? Me manda esse track aí. Aqui no Brasil não tem não, pô. Ah, mas... Ah, mas daí você me fode ver, peraí. Deixa eu... Deixa eu clicar aqui. Ó, mandei. 169 toletas só, mano. É barateza. Nossa senhora. Por mês. Não, não. Pacote fundador, mano. É o controle, o Google Chromecast, três meses pro... Você mandou só um negócio do Chromecast, só. Não. O Stadia, mano. O Stadia é no Chromecast? Não, não. Se você não tem TV Smart, ele... O pacote fundador vem com esse Chromecast, entendeu? Aí você pode usar, mas se for a TV Smart... Vê, isso aqui não é Stadia, não, véi. Isso aqui... Mano, eu te mandei. Olha o link. Lê o link. Vê, só tá aparecendo... Só tá aparecendo um Chromecast aqui na tela. Ah, é porque daí é no Brasil então, né, véi? É. Leia o link ali que você vai ver. Eu tô vendo o produto Stadia, eu vi isso, mas... Só tá aparecendo um Chromecast pra comprar um Chromecast normal, pô. Tá, tem como... Tem como eu mandar um... Uma foto aqui. Manda ali no... Não, vou mandar ali no... Mandar no seu... T.S. No... Não, vamos lá. Os hostiles chegam em comando! Você acabou de entrar na outra parte. Espero que você se abençoe. Eu sou. Como o Romulo. O Romulo tem o... O Romulo tem o... O... O GTA, mas quando ele loga com a conta dele, não aparece. O GTA, velho. Aqui aparece que eu tenho o GTA no... Mas eu tenho o GTA no... No Steam. Ele fala... Jogar pela Steam. Não tenho a mínima noção de como é que funciona. Sem dúvida. Você está sendo invadido. Find eles antes de encontrar você. Não há coisa. Mas eu não tenho a pena. Com o PS ao seu lugar. Você está sendo invadido. Find eles antes que eles encontrem você. Os invaders estão fora do campo! O inimigo de alta valor está no campo! Siga-se! Eu vendi 7 nodes! Eu não furo! Os portais estão prontos! Vem dizer oi! Os seus alunos estão invadindo! Vem! Os invaders estão perdidos! Se eles levaram alguém com nós... Bom! Vem! 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 Os invaders estão aqui! Seja-se! Tira no cara! Nossa senhora! Viu velho! Ae! Mamuco! Agora a pergunta para você é o seguinte... Nós vamos jogar no PC ou no Stadia? Vem! Eu não sei! Eu estou quase dando pre-order no Stadia! Quarta-feira já está liberado para a compra! É! Mas só no Launcher da Rocket Star! Da Rocket Star! Né velho! É! É! Tem essa! É uma vantagem! Não! Mas eu acho que o Stadia só vai liberar no final de outubro para comprar! Não é? Era isso que estava escrito! Mas no Launcher da Rocket Star libera semana que vem! Tá! Vai ter 20 dólares de desconto nas edições lá! Na Especial e na Ultra! Mas eu estou perguntando! Vocês vão... A galera vai jogar no Stadia ou no PC mesmo? Invader incoming! Mano! Vai ser no PC mesmo! Não! Então no Stadia é no PC também, né? Tá mano! Mas eles não vão ser Crossplay, vai! Eu não sei, velho! E do Stadia com... O cara é o Torvo, velho! Eu acho que sim! Eu acho que PC é Crossplay em todos os Launcher, né? Não! Vamos pesquisar isso aí agora! Invaders out! Você vai pegar eles na próxima vez! É, porque... Tipo assim... Tanto no... Tanto na Steam quanto na nuvem... Você consegue jogar na mesma sessão! O GTA V, né? Eu quero dizer... Então... Deve ser a melhor coisa que o Stadia, né? O valor da Rocket Star mesmo, velho! Tu vai jogar em algum outro dispositivo sem ser o teu PC? Quer dizer, se o cara tiver o Stadia, o cara vai querer jogar, é claro! Mas é isso que eu tô falando! Então, mas é isso que eu tô falando! Carai, velho! Vai comprar o meu também, hein? Como é que é? Ah, ti! Você tá louco, né? Vai sair baratinha! Filha da puta, velho! Falei pra você que tava perto, velho! Eu falei! Eu falei! É, ó... Eles vão lançar em outubro, dia 23 pra pré-order, e pra Steam só em dezembro! Os equipamentos precisam encontrar os inimigos! Uma vez que ele morre, faça a pena! Os mortais prontos prontos prontos! Pegue sua arma! Eu falei sem querer, velho! Daqui é um mês, velho! Daqui é um mês, velho! Daqui é um mês! Dezão mesmo! Não no Stadia! É, mano, o Stadia não vai chegar aqui esse ano, né, velho? Provavelmente vai ser fim do ano que vem, então... Não vai dar pra esperar, né, velho? Não vai dar pra esperar até o seu dinheiro pra comprar! Isso aí vai dar! Ah, hum... Vai tá na Epic Store também! Mano, eu prefiro mil vezes comprar no launcher deles do que na Epic, velho! Moral, né? Com certeza, né? E aí vai! Piorão e o Cão de Machado! Vão dar pra ajudar! E aí não, né, olha! E aí ainda eu não sei como lê! O cara vai pegar, já tem o mapa, já tem os personagens, é só criar a historinha lá. Ah, ó, o cara tá falando. Dash 2. Com certeza vai ter cross save e progression. Mas é. Não cross play. Então, se o stage tiver cross save... Mano, eu vou comprar o stage só por comprar daí, por enquanto, mano. Cross save, como assim? Ele vai ter cross save em plataformas, né? Mas dentro do stage. Daí já é certo. Não, não. Eu só quero saber se o meu progresso do PC vai pro stage e vice-versa. É isso que eu quero saber. Então, se você comprar o Red Dead Pro Stadia, o progresso do Stadia vai estar em todas as plataformas que você jogar. Então, mas independente, eu vou ter que comprar nas duas plataformas o jogo, se eu quiser. É isso que eu tô falando, não é? Não, eu acho que vai ter cross play em todas as plataformas, incluindo Stadia, mano. Porque não faz sentido só a galera do Stadia jogar só com Stadia, mano. Para pra pensar. E até então. os invaders saibam eles na próxima vez o seu time está atrás os portals saibam eles ready dead Vem no caralho! Agora eu vou terminar a história. Ah, velho! Vai se fuder, cara! Vai tomar no cu! Que isso? Olha a violência verbal. Cheguei do lado do portal. E o... E o cara não entrou no portal, velho. E o cara não entrou no portal, velho. E o cara não entrou no portal. E o cara não entrou no portal, velho. Veja esses guardiões. Brasileiro, você tem alguns movimentos? É verdade, velho. Então, mano, no Destiny 2 tem cross save, velho. Então, quer dizer, independente se eu jogar no PC, no Stadia ou no console, você pode jogar com o mesmo... Cara, é isso que eu tô falando. Ah, mano. Ah, mano. Sei lá, velho. Tá barateza, né, velho? Pelo menos eu vou... Sei lá. Eu acho que o Red Dead vai sair por uns 150 reais aí, velho. Com certeza. Não, não, não. Tô falando que eu quero comprar a versão Founders do Stadia, mano. Entendeu? Ah, tá ligado. Tem o controlinho e o bagulho lá. Mas aí eu tava pensando, entendeu? Tipo assim, você vai viajar, aí você quer jogar um Red Dead ou outra coisa. Se é cross save é de boa, entendeu? Porque daí tu só vai... Entendeu? 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 Com certeza que vai ter, pô. Se a galera que compra o GTA na nuvem joga com a galera da Steam, é a mesma coisa. Eu acho que vai ter cross save, porque se não tiver cross save... Para, viu? Para, para, mano. Não, não tem nem lógica. O público do Stadia não é tão grande, não vai ser tão grande assim. É, ué. Né? Pra ser... Compartilhado só com eles no gameplay. Exatamente. Imagina, só eles do Stadia, jogar só com eles. Não, não daria, não daria, não daria. Parando pra pensar, não tem nem lógica. Tem sentido mesmo. Pois é, mano. Tô a desada, mano. Sério mesmo. Tô a desada, mano. No canal do Ronin. Não consigo nem ver ele jogar, velho. Tá dando lag? Não, AD. AD. O que que é AD? Meu... Ele me perguntou o que que é AD, mano. AD. 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 Ah, sério? É, a Twitch fica passando essa bosta aí, caralho. Toda hora tá passando? Eu sei que passa, mas na chave... Toda hora, cara. Toda hora. Então tá zoado, então. Então tá paia mesmo. Aqui é triste. Mas tá bom a stream? Tá dando pra assistir? Não, não. Tá tranquilo. Por enquanto tá 100%. Não tá lagado e tá bem definida. Tá bem bonitinha aí. Até lá. O PowerMáximo é 950 e eu tô 908. Vou chegar lá. Hoje. Ah, hoje vai ser Não, não, se não chegar hoje Eu paro de assistir sua live E vou tirar o seguir O follow Vai ser hoje, agora, agora Vou perder meu escrito mais antigo? Nunca Doido Não posso, é quase que um que É sacrilégio E as cavalgadas, e as cavalgadas, Logan Vou te mostrar todos os easter eggs Do GTA Online Caralho, dá pra me comprar um negócio top Eu vou lá comprar Eu tenho 2400 Bright Dust Vou comprar o Gust mais top que tem, que ele vê tudo De todos os mapas Roubado, né, véi? Roubadaço isso aí Peraí mesmo Tem três meninas aqui em casa Criança, tá, amiga Uma prima da minha irmã, da minha filha E uma sobrinha minha Quer dizer Uma amiga da... é, prima e sobrinha Bagunça Tá trampando hoje Se eu tivesse trampando Eu estaria no trabalho, né? É, claro, né? Eu não sei por que eu sou burro Desse jeito E falar uma merda dessa Acho que eu devo estar com sono E as cavalgadas, Logan Vai ser como? Véi, na real Essa menina, ela tem desejo de atenção, véi Essa menina Eu até salvei o nome dela aqui como menina carente, véi O nome Oxi Você recebeu 5 reais De Augusto O cara me mandou 5 reais, véi Sério? Valeu, Augusto, véi Sério? Ô, louco Valeu, meu brother, véi Porra, não Agora GG Sou streamão agora Augusto, filho Você é o cara, véi Transformou em streamão agora, filho Sou streamão agora Eu sei, véi Eu sei, porra Tô zoando com o Logan Cara que eu sei, cara que eu sei Véi, eu tava no dia, eu tava no dia, véi Que você, que você do, do o dinheiro pro, 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 foi pro Weber, não foi? Foi pro Weber ou foi, foi pro Thales Foi um prazer, eu tava no dia, véi Que você doou o dinheiro pra eles Eu vi o Nick lá E você ficava me zoando até no chat Você ficou falando um banho de merda, véi Fih, agora eu sou streamão, fi Tá achando? 5 contos, fi Eu já ganhei também, 5 reais É, não, eu tô de boa 5 contos E pior que vai pro PayPal, né? Véi, ô, Logan Você sabe como é que funciona essas porra, véi? Eu tenho que dar um jeito de botar isso no... É só você instalar o PayPal no celular Não, não Eu recebi pelo celular, pô Eu recebi pelo celular A questão é que eu quero ver É botar os negócios na stream, pô Pra aparecer quando o cara doa e tudo O meu não tá funcionando É, aqueles negocinhos lá, véi Aqueles, aqueles alertas Deixa eu ativar eles aqui Eu vou ativar Mas não tá funcionando, véi Isso que me deixa que eu fico puto, sacou? Vou botar o modo Studio ali Deu a Transition Logan, apareceu aí? Apareceu Tá aparecendo o último doador? Apareceu E o Donation, pisse Sério, tá aparecendo Ah, não Então eu vou deixar, que legal Ah, não Então eu vou deixar, pisse Valeu, meu brother Ô, véi Você sabe que depois dessa Dinheiro faz a gente Aumentar os laços da amizade, né? Nossa Que merda, né, véi Nossa, só quero que ele gaste tipo 60 dólares comigo Só isso, pô Só quero isso, ô, Logan Só isso que eu quero Nada mais, nada menos Tua só tá brava Ai, ai Não posso morrer, não Ô, peguei uma metranquinha nova Que eu tô me amarrando, véi Sério Que raiva desses caras que falam com microfone lixo Ai, 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 ai Isso é microfone, isso é internet Porque o cara Isso aqui é lixo Nossa, eu tô com a arma que ela, que ela, ela, ela passa o shield, o shield invulnerável O shield, o shield Não, não me mata não Por favor Eu te amo Não me mata não Caraca, eu matando o boss Eu destruí o boss Eu literalmente matei o boss sozinho O cara corre lá e pega meus nodes e tudo, véi Ah, toma no escuro, véi Eu deposito um médium blocker logo aqui Na próxima eu deposito um Big blocker Isso deve manter o seu inimigo ocupado, vamos ver mais motos Portals up Isso é o que os inimigos sentem, revelam isso Uh, eles estão mortos mortos Dois por um 10 segundos, quando eu te para atrás 10 segundos e eu te pego 10 segundos, quando eu te prendo 10 segundos e eu te prendo 10 segundos Ui, tá dando! Bora, vambora! Vou fazer um... Vou usar o portal. Vou depositar essa porra aqui. Vou usar o portal não. Ninguém vai na tiga não. Esse cara tá tão ruim que eu tô até com dó desse cara. Eu não vou morrer! Recupera HP! NÃO! NÃO! Eu perdi 10 nodes, véi! Logo, você viu aí, véi? Logo, você tá me vendo? Eu tô vendo que você é tipo um bagulho... Um anjo assim... Um bagulho meio... Quando você morreu. Esse anjo é quando eu... Quando eu nasço, pô. Estou estraindo! O Blocker está em cima! Ai, ai, ai! Caralho, esses Blocker é chato. Sozinho não dá não. Ai, ai, sozinho não dá não, porra! Sai, sai, sai! Eu sou só um, filho! O Invader está aqui! Abraça-se! Invader tá, vamos achar esse cara. Caralho! Cara, tem um cenário aqui que parece Death Stranding, véi! Qual o Zinho! Vou apelar e matar esse cara logo, né? Seu alívio neutralizou o Invader! Os hostiles estão vindo na caverna! Caralho! Que pena! Minha valor de objetivo está abaixo e fora! Que pena! Estou enviando um pequeno bloco! Portals! Vem eles! Você está invadindo! Faça uma perda! O guardião está abaixo! 2 por 1! 10 segundos! Estou trazendo você de volta! Boa arma! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, ia matar o cara Fora Vai usar o Envoid Tá o cara, vai, bora Nenhum, vai se foder, né, velho Não teve uma chance que o cara ia pra cá e não veio Tem que mais é que morrer, velho 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 O cara tá na safe aqui, na moralzinha E os caras indo pra cima da treta, tá ligado? Sério Para deixar os caras imunes, filha da puta Ai, velho O cara recuperando a HP do bicho, velho Tá me zoando, velho Bora, bora, bora Vai dar respawn Não Vamos jogar um dash comigo, Logan Não 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 Vamos Ah Tinha Ah Então Pode ir Apenas Ah Não Eu Tendo Ele Que Tendo Se eu ir pro seu mundo lá, pra acontecer É, mano, tá chegando, mano, um making só Esses bichos é bullet esponja, vai se foder Falei que era só ter calma E aí como vai lá destruir Ele não tá conseguindo destruir, velho, os objetivos, ó lá Você está sendo invadido, encontre eles antes de encontrar você A feita, otário Você pode relaxar agora Embrace a escuridão Pega aqueles guardiãs Um descanso. Caralho, os caras estão uns três atirando no Prime Evil e até agora não fizeram nada, filho. Pô, sério? Ai, que ódio desse jogo. Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Você está sendo invadido. Encontre eles antes de encontre você. O portal está pronto. Não tem nada, esse cara vem e meia tomura. Capgamboat aqui. Level 3. A espada está abaixo. Você pode relaxar agora. Um minuto mais, está perto. Você perdeu a lead. Coloca essa Prime Evil. A espada está abaixo. Ai 30 segundos left Embrace the darkness Take out those guardians All right Take out those grenades Not that time We're going to go back You're going to go back Take out that primeval And this gambit is yours Time is up I have to give it to the opponent I'm going to the other world I'm going to kill them Everything And the team can't even take HP I'm going to invade there To help the team Invade Those guys To do this Oh It's a bad thing Yes It's a bad thing It's a bad thing It's a bad thing The Hammerhead Too gross This armor Tolerante It's a bad thing I'm gonna kill a bit It's all He's gonna kill all of us Hit him I'm going to kill him I'm going to kill him S- Tchau, tchau. 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 carrinho já adicionei três idiota como é que como é que eu tiro isso aqui a quantidade como é que altera a quantidade eu digo mais é bem provável que no launcher da steam saia mais barato no launcher da rockstar saia mais barato não vai ter o intermediário aqui eu consegui já falou lá que vai ter 20 do letinha né falou em boletas de desconto para aqueles dois pacotes lá especial e ultimate tá lá na reportagem que você mandou lá o silver entrou silver entrou vai regra chega aqui é isso aqui é mas em você já com você a parada é a e come se me again a caddy e é desse puto só queria por causa da cabeça e do e o braço é disso aqui é o que eu queria só aí maluco o presente em promoção oi tô vendo a cabeça oi a cabeça a cabeça oi 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 a rolin fala sério mano ó se tu não comprar porra do redded velho oi 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 Mas sim, matei um boss aqui, ó. Ele vai fazer altas casas aqui. Bem-vindo, Dario. Nossa, oitocentos no movie, sério? Porno também. Vamos fazer a imazinha. Vamos focar nas missões, peraí. SMG e Sniper. Opa. Tá vendo aí, Logan? Uhum. Vou mostrar uma coisa aqui. Vai do matar de novo. Não, não, quero te mostrar um negócio da... O que é isso aí? Não, aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Aqui. Ó lá, tá vendo? Tá bom, cara. Eu já vi, eu já entendi. Que triste, velho. Mas eu vou dizer pra você. Dá pra dar... Refunde. Mas é boleto, pô, né? Refunde é uma merda. Aí o dinheiro vem pra Steam, sacou? Ele vai... A compra conclui. Mas aí o dinheiro vai pra Steam. Tá. Tá, mano. Vai pra carteira. Vai pra carteira, é isso, é isso. É, mas pensa bem. Você vai usar uma hora ou outra, entendeu? Não vai pra lá, o dinheiro é até outro. Sim, sim, sim. Aí eu compraria em dezembro. Treco, né? Mas... Pô, assim, vamos pra terra lá. Eu tenho dois contratos pra fazer lá. É o Ghost mesmo. Pô, não te pronunciou, eu fui. Vai se foder. Obrigado por achar Eververse, Guardian. Fala, fala. Indo pra terra, vamo? Vamo, assim. Bora, porra, bora, caralho. Outro não fala nada, cara. Looking for anything special? Always good to see you, Guardian. Always good to see you, Guardian. Opa, 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 opa. Boa noite. Boa noite. Excelente. Obrigado por achar Eververse, Guardian. Obrigado por achar Eververse, Guardian. Não sou eu. Opa, o que é que não apareceu? Eu não sou eu, não sou eu, então. Eu comprei um negócio e não apareceu, por que é? NÃO FUNCIONA COM BURRO Deve ser, não fudeu. Não vou funcionar pra mim Se ele vier pro Berser então fudeu Numa inventory é stock, então, não rush Nada, você vê que tem que pior nada fazendo a festa Nós levamos a Red Legion fora, nós fazemos o mesmo com quem vai o próximo Apenas procurando? Isso é tudo bem por mim Tá bom, eu tenho uma pergunta pra vocês aí Quem aí vai jogar Stadia, mano? Alguém aí tá... Cara, eu não pilho de jogar Stadia, não vou mentir não Quando chegar no Brasil, eu pilho É, ele mandou o link pra mim aqui, só aparece o Chromecast, não aparece o Stadia Vem cá, o controle, eles mandam o controle pra você, ou... Então, mano, é isso que eu tô falando O Founders Edition é o controle, mais o Chromecast O Chromecast, que o Chromecast já vem com o Stadia nele, no caso É, o Chromecast é... O Stadia é uma coisa que você vai logar, pô Eu sei, Romulo, eu sei o que o Stadia faz A questão é que o Chromecast, ele transforma qualquer televisão em Smart Se a televisão já for Smart, ela, tipo, você bota no HDMI... Não precisa do... O Stadia, o Chromecast é pra você ter uma conexão direta É, se a TV for Smart, Ronin, não precisa nem do Chromecast pra rodar o Stadia, entendeu? Minha TV é Smart, só que é da LG, é um sistema proprietário da LG, então não vai funcionar Tem que ter um Chromecast Tem que ser meio que Android, eu acho Não, tem que ser Android meio, não, tem que ser Android, pô Meio que Android Não, meio, 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 porque... Ah, começou o evento que eu pegar Eita Vou levar um embaixo, eu voo bem por aqui, né? Essa minha granada é muito da hora, mano, vai tomar no cu O rapazinho fica montado, ele bota punch total, que não pôr acontece, alguém sabe o que acontece Só foi, cara, tô aqui, porra Não fala, preto, macaco, não quero Vai chegar, vai chegar o dia que, tipo, só vai ter vantagem em comprar pro Stadia, pô Porque você vai pensar assim, mano Vou comprar pra um Launcher que só vai dar pra jogar no PC É Tá ligado? Não, Romulo, mas se você tivesse a opção de comprar o Founder, você compraria, velho? Ah, se já tivesse aqui no Brasil, sim Compraria até o Cyberpunk no Stadia Vai, 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 vai saber quando é que eu vou poder upar meu PC, mano Aí o Stadia é uma solução muito Caralho, eu não sei o que tem que fazer nesse evento Nem, ou, nem quantos mensalidades Eu não sei o que tem que fazer nesse evento pra transformar ele em heróico, não Ah, não, isso é fato, é a melhor coisa Pelo menos 500 pila Só que 500 pila, você vai pagar, sei lá, 15 por mês no Stadia Vai pagar 150 100 pila, 200 pila no ano pra pagar pra Google Foda-se, eu pago 200 pila e fica o meu PC de boa aqui, cara Não, e no Insta, você vai jogar todos os jogos no máximo, velho Não, velho, será que eu A gente só vai ter que trocar o monitor, tá ligado? Tá, mas eu não, tá Agora eu tenho uma pergunta pra vocês, então Como é que fica, a gente ainda não sabe Porque a gente viu um ou dois vídeos só Mas como é que fica esse negócio da latência, velho Eu tô com muito medo de ver isso, cara Cara, eles falaram que a latência é zero, né Mas vai ser tipo... Ah, mano, mas peraí, velho Mas é porque você não vai perceber a latência, pô Vai ter uma latência, mas você não vai perceber Pra você vai ser meio que em tempo real O que você vai perceber é a compressão da imagem É, 20 de 40, né, 20 de 40, né, 20, cara Não, 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 eu até entendo O que você tá falando Cês tão falando da 40ms Eu entendi, mano, mas Quem garante que vai ser 40ms? Porra, se não for, pelo amor de Deus Qualquer coisa em dia é 40, 50ms A maior dona de servidores do mundo tá falando isso Você acha que eles não têm capacidade? Não, eu não tô falando que eles não têm capacidade Só... De qualquer forma, você vai poder usar o... O pacote free, né Olha aqui, Luzinho E aí você vai testar O agulha intropôs de queima O agulha intropôs de queima Tá ligado Sempre vai ser aquela imagem comprimida, né, velho A não ser que a gente tenha um internet de 30GB aí No futuro próximo Calma Quando a gente tiver um internet Que possa ler e gravar na velocidade de um HD Tem que olhar na internet Como é que tá só um HD tem herói Aí ele vai precisar mais fazer compressão de imagem Tem essa, né Tá, mas então Cê tá me querendo me dizer Que esse 4K 60fps Não vai ser 4K 60fps É o que cê tá dizendo Vai ser... 3K É 4K comprimido pra streaming É, e aí a gente vai ver 3K Ou seja, você vai ver aqueles artefatos de compressão na tela, tá ligado Aqueles mini pixels assim Aqueles cubinhos, aqueles quadradinhos Em YouTube tem Por mais qualidade ele é menor Ainda tá aí, só divulgado Em alta qualidade no YouTube E você tem uma imagem, por exemplo, preta E você consegue ver o pixelado, tá ligado A TV, a TV A TV, a TV, a TV com o satélite A TV com o satélite Você consegue ver os bagulhinhos ali No preto É bem maior, né Nesse caso aí da TV É bem maior Você vê o quadradão mesmo É porque a taxa de dado é muito menor, né Isso Muito mais menor de bom? Mas já tem vários reviews aí, velho Do Stadia por aí Tem review? Sério? Eu nunca vi Eu vou procurar Tem que estourar o bagulhinho, sabe? Onde você viu esses reviews? Já apareceu Já tava pra teste na E3 Ah não, mas os caras botam Bota coisa dedicada Servidor dedicado na E3 Quando eles levam pra essa convenção Eles botam o servidor na própria convenção, sacou? Eles botam o servidor dedicado lá, sacou? Mas aí que tal? O servidor simula uma conexão com a internet Simula Os caras fazem de tudo pra fazer um negócio Pra não ter erro na apresentação O gargalo da parada não tá na latência, mano Essa é a parada O foda é Você tem que ter o upload bom também Pra esse tipo de serviço, velho Não adianta ter O cara tem que ter um trilhão de 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 download De download E ter um upload bosta Vai mudar o que? Vai adiantar o que? Se você parar pra pensar Na verdade você tem que ter mais download Não, cara Não, não, não Porque os seus inputs no jogo Só são códigos, mano Sim, cara Mas Mas Mas, cara O upload vai fazer muita diferença O input Justamente o input no jogo Tem que ter uma confiança E um tempo de resposta Porque A informação que você tá mandando pro jogo Ele tem que ter realmente uma clareza Pra receber E quando ele for te enviar Mas aí que tá o segredo Que eles mesmo explicaram A conexão do Stadia Ela não passa Vamos dizer assim Pelo meio da conexão suja Da sua internet Tá ligado? Eles fazem um caminho Que a Google mesmo desenvolveu lá Um caminho lindo Pra a conexão do jogo Ser só do jogo Não, mas peraí Então eles vão ter Tipo Acordo Dedicado Tudo que é ISP Isso que eu ia falar É Porque, cara Exatamente Tem que ter rota Tem que ter rota Dedicada Não, com certeza Eu não duvido não Mas os caras tem que ter rota Dedicada pra Nossa, pro mundo todo Fih, que loucura Muito, velho Muito dinheiro Mas, ó E você sabe que os servidores Tem em todos os lugares Não, sim Tem no Brasil todo Tem todo Toda Toda grande cidade do planeta Tem um servidor Tem um servidor Da Google Pay Não vai ser um caminho Muito longo Tá ligado? Eu fico pensando Eu acho que eles só vão lançar A Stadia Tipo assim Eles não lançam a Stadia No país Pô, eles não lançam a Stadia No país todo Eles lançam a Stadia Nas regiões Por quê? Porque eles devem primeiro Fazer teste de servidor Ver se o servidor É como Sabe Tá pronto Tudo Um país do tamanho do Brasil Né, cara? Sim, você não vai ver os Estados Unidos? Os Estados Unidos Eles não lançaram nos Estados Unidos todos Eles lançaram em regiões Tá ligado? Tá Quais são as regiões Que vão ser Porque é em novembro Não é? O Canadá é a Europa E a Austrália É as regiões Que eles já Não, mas são regiões específicas Não é o Canadá todo É, eu quero saber Canadá onde? Ah, eu não sei Eu acho que é todo Mas é bom conferir O Canadá A concentração de massa Assim Da população do Canadá É numa área É mais assim Mais pro Pro norte Né, do Canadá Mais pro sul Desculpa Mais pro sul do Canadá Então eu acho que O Canadá é É mais pro sul É tudo perto do sul Porque é muito gelado Pra cima, né, velho É, tem muita pouca gente Tem conexão na internet Decente, né Eles vão começar Por quê? Porque se eles colocam no Brasil E o serviço é uma merda Por causa das nossas linhas De internet Aí a galera reclama E a culpa vai pra eles Tá ligado? Que não é novidade, né? Exato Mas eles já falaram Eles falaram Acho que foi na Gamescom Que a partir do ano que vem Já vai expandir Pro resto do mundo Tudo Vai dar certo Você vai ver Não é Mano, não adianta a gente achar Que vai ser um Você vai ser Jogar um jogo De uma forma hardcore, né? O jogo Com os gráficos Ultra do Ultra Não, vai ser gráfico bom Mas é O que eu falo? Cara, só o fato De você botar o gráfico No Ultra Já influencia pra caralho Na jogabilidade Com certeza Agora sim O serviço que eles estão Vendendo, né? Que é você poder jogar Pro streaming Em qualquer máquina Isso é uma maravilha, mano Amiga Você clica se é ruim É porque ela tá entendendo Qual era a parada Tem que ficar dentro do círculo, animal Ixi, peguei demais Tipo isso É um serviço, man É a possibilidade de você jogar o seu jogo Em qualquer máquina Ela não vai ficar atralhada a uma máquina só Seu jogo não vai mais ficar atralhada a uma só máquina, né? Ah, eu tô ligado Ah, ó Que interessante Isso aí eu não sabia O Google Stadia vai lançar em novembro De 2019 Mas a versão É a base, né? Só vai lançar em 2020 Ah, é? 180, 60 FPS Sim, sim Não, tranquilo Eles tem que fazer aos poucos mesmo E pra jogar no celular A princípio é só no Pixel 3 Só no celular mais top mesmo É, no celular deles, né? Só no Pixel 3 É, no celular deles Celular da Google É, daí eles vão dizer pra Eles estão dizendo aqui Que eles vão expandir pros outros Telefones durante E vem cá O Android tem suporte pra controle externo, né? Tranquilo, né? Tem, tem Qualquer controle Bluetooth Qualquer controle Bluetooth Cara, a Apple já devia ter botado isso há muito tempo Só que pra você usar controle na Apple Tem que ter um chip exclusivo da Apple Mas tu viu que agora pode, né? Com esse Com essa nova Serviço aí da Apple De jogos Que serviço? É, aquele Arcade lá Tipo a Game Pass aí Que eles criaram É, tomara Porque Porque, velho O que acontece? Além de ter que ter o chip da Apple O mesmo controle O mesmo controle Pra Android E pra Apple A diferença de preço É tipo assim É fora do comum, velho É tipo um controle Custa mil conto O outro custa duzentos Qualquer coisa pra Apple É ridículo de cara Só pelo status De ser Apple Não, não é nem isso não Porque a Apple exige que Pra ter conexão com os Pra qualquer coisa Third Party Que seja fora da Apple Tem que ter um chip da Apple E esse chip da Apple Sai caro, sacou? Pros caras que estão fazendo o produto O produto é o mesmo Mas só porque tem o chip da Apple Os caras tem que botar esse valor Tirando os royalties Que tem que dar pra Apple também Pois é É, meu irmão Mas vai ser bom O esteve vai ser bom A questão é que Ele é uma coisa E jogar no console No PC é outra Muita gente tá confundindo Também achando que Só vai poder jogar No modo pago Aí o cara fala Não, eu vou pagar um serviço Pra poder Pra comprar o jogo Tá ligado? Aí realmente não tem loja Peraí, aí você tem que comprar o jogo também? A não ser que você querem jogar 4K Tem que comprar o jogo também? Tem, tem que comprar o jogo É, mesmo no pago Você tem que comprar o jogo Cara, aí é tenso Mas no pago Eles vão ter um Como se fosse um Game Pass, né? De jogos deles Da própria Google E jogos que eles vão fazer parceria Véi Eu, 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 eu Logo, tá assistindo a minha live aí? Tô, tô, tô Bota o som pra você ver Ah, véi A música parou Véi, tava tocando uma música Uma música Hillbilly, véi Não, eu Botei o som Olenta Coisa aqui Nossa, é tipo Uma festa dos caras Véi Opa, e se junta aqui comigo Ah, eu tô no planeta novo Você não vai conseguir juntar não Você tá jogando com quem aí, ô Hanibor? O Mazin, porra Ele tá aqui Ele tá jogando aqui em mim, véi Será que dá pra ir? Porque o Mazin Não tá nem acontecendo que o poder ainda É, acho que não vai dar não Isso Você para pra pensar, né, né, Lu? A comunidade de você não ter que instalar o jogo Não ter que instalar patch Não ter que atualizar Não ter que baixar Não ter que fazer nada disso, mano Não, completou não É só dar play na parada, tá ligado? Tem que achar o baú Oi, filha É mais versátil do que um console Não entendi Você tem que baixar aqui e atualizar Para quem que é? Ah, mano, eu acho que eu vou comprar Só pra quem, mano Mesmo que eu nunca mostro Pega uma franha bem Abre esse primeiro armário Primeiro Não, eu sei lá Você chega na casa de um amigo Ei, mano, eu tenho um jogo aqui Vamos jogar logo na esteve Pega essa franha que tá bem em cima Bota no trabissão Essa é a parada, mano É, sério? Roubei de sua casa Passando a Júlia O que é isso, cara? Eu morri do quê? Cara, cadê o... Eu tô viajando aqui Conversando e andando Cadê o baú, velho? Morri do quê, Mazin? Fogo Fogo? É, fogo Aqui fogo, cara O cara jogou isso de puro, caralho Tô olhando minhas missões Ué, cara Gente, eu fiz o Lost Sector aqui Matei o boss Mas não tô achando o baú, velho Será que é ali dentro? É ali dentro É certeza Olha lá o baú brilhando Falando Tem que matar o maluco na granada Hein, ô Ronin Qual o que eu tenho que fazer Pra sair de 900 de poder Que eu tô trancado nessa merda Cara, você tem que... E o pano mesmo, fi É o pano e... Você pegou a quest 900 de poder? Acho que não Porque tem uma quest aí que tá habilitada pra você Que é Chega em 900, sacou? O nome da quest Ah É quando você chegar em 900 Ela vai falar pra você chegar... Não tem aqui não Ué, procura ela aí Porque... Porque... Não, eu sei Porque... Foda, eu também não sei o que falar, velho Porque pra mim... Porque assim que você pega o negócio, ela aparece Eu achei que... É aqui mesmo, velho Tô falando A gente bateu longe A gente bateu aqui, ó Ah... Aquela não era o boys não, velho O Romulo Nossa, que tiro Vai dizer, essa granada aí foi linda O Romulo, tá aí? Oi Tá tendo aqui, ó Se você fizer a pre-order do Red Dead No Rockstar Games Launcher Em outubro É, nove de outubro Você ganha todos os jogos Qualquer um... Não Qualquer um que colocar a pre-order Entre nove e vinte e dois Vai ganhar um upgrade free pra premium edition E... Ou pode... É... Ganhar... Ou vai ganhar um desconto de vinte dólares Sobre a versão especial O que que é esse negócio da premium aí? Eu não sei o que que vai dar premium, mano E mais... Você ainda vai ganhar... É... Dois games Pode escolher dois games Eu vou pegar o Ele no ar e o Bully Se eu pegar a Len aí, né? Vai, Bully é muito legal Eu comecei a jogar pra celular Mas eu desisti Porque os controles é muito clangsy, velho Muito, sei lá É muito zoado no celular É, você não tem resposta, tá ligado? Aí fica muito pai, velho Controlar qualquer jogo Bluetoothzinho é top Mano, eu tenho um... Emulador aqui de 64 Ou de Play 1 no celular Eu ligo o controle, velho Do Xbox Mas você tá jogando nos consoles Sério, né? E o gráfico como... O celular tem a tela melhor, né? Porque na época Fica ficando muito massa Só no Zeldin, Ocarina of Time Majora's Mask Eu fico pensando A tendência é todo mundo Vamos dizer assim Se adequar a esse modo De coisa na nuvem, né, velho Eu quero ver Uma coisa que eu quero ver É os gráficos Eu acho que gráfico top Top mesmo Só vai ser mesmo No seu próprio PC Provavelmente no Stadia Vai rodar tipo Tipo uma versão de console, velho Pra você ter um gráfico hardcore Você tem que ter uma máquina dedicada Sim, sim Com certeza não tem jeito não Mas você vai ver Que vai chegar no ponto Que como essa juventude aí Que joga no celular E nem liga Vai chegar no ponto Que a galera vai dizer Mano, é a mesma coisa Jogar no streaming No celular, né? Dedicado É porque o filho da puta Vai ter um celular Com resolução de 1080 Nunca vai ter visto 4K E vai seguir Se você parar pra pensar Você não vai ver Artefato de compressão Jogando no Stadia No celular Tá ligado? Porque a tela Tem a resolução Tão boa no celular E o pixel É tão pequeno Cara Os iPhone mais novo Já roda com gráfico Praticamente de De Playstation 4 Que a galera fala Que o Breath of the Wild É mais bonito No mobile Do que no dock Tem Por quê? Porque a tela do switch Ela tem um pixel menor A densidade do pixel É maior É 720p, né? É Aí aquela compressão Da imagem Fica mais bonita Porque tá numa tela menor E tal A mesma coisa Vai servir com o Stadia Você vai ver Imagina o Red Dead No celular Você é louco O foda que vai ter que ser No pixel, né? Pra começar Pera Acho que ano que vem Veio É 3 de um ano que vem Que eles vão fazer Eventos juntos Também Vai ter muita coisa nova Vai ter muita mudança Boa aí Devem anunciar Pro resto do mundo Tal Mais jogos Jogos exclusivos Com certeza, né? É massa Porque só assim, velho A galera se mexe A Steam tá aí Mudando É, a Steam tá inovando O bom é isso A Steam tá sempre inovando Né, cara? Os cara não param não Há quantas centenas de anos A Steam mudava Absolutamente nada No layout da loja Da biblioteca De nada Absolutamente nada Né? Ali mesmo Tava totalmente acomodada Na posição que ela tava Ah, domina o mercado, né? Opa É, mano Geral pagando 30% Aí agora Oxi Como foi essa? Comprando só 10% Isso, gado Isso aqui é o Lost Sector, velho Eu e Mazinha Entramos em um aqui Tudo muda Caraca Eu passei tanto tempo Caçando esses baús Eu nunca joguei nesse mapa Mas eu já tô com a mãe De onde pode ser os baús Eu vou direto certinho Onde o baú tá Descei de novo Olha Eu tenho que assistir um vídeo Como é que transforma esse treco aqui Em evento heróico Que eu não sei Para o vídeo Para Mazinha Eu tenho que matar no soco Será que o França vai comprar? Vai Mas eu acho que ele vai pegar Para o Launcher da Rockstar Ele falou Não, não Mas será que vai comprar O Founders Edition, mano Porque lá também tem Não, Portugal não Só na Espanha Portugal não vai chegar Nesse ano Nesse primeiro ano Só brincando Sério, né? Na Espanha vai chegar E Portugal não Achei já Boa Vou pegar aqui E essa é a E essa é a Super Quick One But eu wanted To go over What you need To do In order To make The two New Public Events On the Tangled Shore Heroic There's The Aether Ritual And the Cryopod Defenders And if you Want to be getting The best Loot Possible Then it's Worth Your Time Trying To trigger The Heroic Versions Anytime You Do So If You Do Find This Helpful And You Enjoy This Video Then Like Will Be Super Appreciated We Have The Neutralize Cryopod Defenders Public Event For This One A pod Will Drop Out Of Sky And After You Take Out The Initial Wave Of This You Want to Pay Close Attention To The White Vents On The Front Of The Pot There Are Two On Right And Two On The Left When The Freezing Gas Has Been Admitted One Or Two Of These Vents Will Begin Steaming Shoot Them Until You Destroy Them And Then You'll See An Orb Up On The Side Go Up To It And Throw This Frozen Core At The Doing So Will Begin To Freeze Them Once You've Throne The First Core Continue To Deal Damage To The Boss Until This Happens Again Destroy The Steaming Vent Grab The Second One Throw At The Boss And Then It'll Freeze This Is Where The Heroic First Begins You'll Then Need To Defend The Frozen Boss From The Incoming Waves Enemies And Once You You Need To Shoot And Destroy This Aether Before It Reaches Its Target Destination If You Do This Successfully And No Aether Reaches The Event Will Turn Heroic And You Then Trigger The Baron Return Now You Have To Kill The Reanimated Machinist And In Doing So You Yeah P Wh Quanto Quanto Que 169 E A Mensalidade Não Não A Mensalidade É 12 Dólares Mas Quando Saiu Essa Imagem Aqui No No Trailer De Lançamento Do Stadia Eu Sabia Que A Rockstar I Chegar De Cho I Rockstar Ali Né É Eu Vi Isso Aí Tá Lá Todo Mundo Praticamente Todos Os Maior Fabricantes De Jogo Né Vem As Parceria Sim, 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 tem que ter. Eu acho, véi, quantos anos a Google não tá negociando parceria com as fabricantes de jogo, com as produtoras, véi? Pois é, mano. Porque, véi, isso não é coisa fácil de fazer, na real, véi. Foda. Aqui, esse mapinha aqui também é bom pra ver que servidor, eles têm, véi. Eu vou ter que teleportar. Aí, ó. Servidores deles pelo mundo. É só a questão de implementar o serviço. Voltei pro teleporte, não pra entrada favorita. E onde fica? Então abre o mapa e vai pra viagem rápida, cara. Não é o boss, não. Tá muito fácil. Aqui é o boss. Tá, né? Servidor pra caralho. O cara tem que ser ridu até na Groerland. Não tem coisa, né? Ah, comprei, mano. Isso aí, veremos o que vai acontecer. Espera um pouco, Logan. Isso aí, mano. Confia, confia. Ah, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. E quando que chega? Comprou, chegou? É, então... Não, não. Congratulações. Bem-vindo aos fundadores do Stadia. Por você ser um fundador, você já tá fazendo o seu caminho em novembro. Quais são os próximos passos? Fique de olho no e-mail que vai chegar no seu inbox, né? Vocês mandam e-mail. Um código do Stadia. Em novembro, nós vamos te mandar um código que você vai poder resgatar o seu acesso ao Stadia, que vai te dar o acesso ao Stadia Pro por três meses. Então, fique ligado. E a capacidade? A capacidade de velocidade dos caras. Ó. 10 Teraflops. Pra você resgatar o seu nome de fundador Stadia, por favor, resgate o seu código assim que você receber pra você poder escolher o seu... Quazinho, tu vai nesse espelar de luz branco. Manter o quê? Nossa, o menino falou contigo, eu me perdi. O que você falou? Não, você... Você, por fazer parte dos fundadores, você vai ser os primeiros a poder escolher seu nome. Tá ligado? Tipo assim, escolher o Nick... É um nome único, né, velho? Que ninguém vai ter. O Piece of Cake vai ser o único. Duvido nada que vai ser Piece of Cake, mas tá bom. Parece que antes queria outro Piece of Cake. Ah, é. Cara, eu nunca vi Piece of Cake. Pior, né? Eu nunca vi o cara botar o Nick Piece of Cake. É, nunca vi. Meu irmão, um jogador de LOL nele que o Nick dele... I'm a cute pie. Amo o quê? Não parem pra pensar. I'm a cute pie. Que que é isso? Eu sou uma torta bonita? É, eu sou uma torta fofa, ou alguma coisa assim. É, a cute pie. Ele é um... Hoje em dia ele é streamer, mas ele já foi pro player. Cute pie, que viagem. É isso aí, galera. Pronto. Não, tá bom, velho. Você fez o certo. Luga, velho. Tem que... É coisa assim... Eu vou te falar, coisa nova assim, geralmente é faca de dois legumes, né? Você tem que... Arriscar. Se você não arriscar, não adianta. E outra coisa, pelo fato de você ser fundador... Também nem a milhões, né, velho? Sim, sim. E pelo fato de você... Você vai ganhar um joystick maravilhoso. Sim, velho. Esse da Google é bonitão, né, velho? Oh, e pelo fato de você ser fundador, eu te dou garantia que a galera que tá comprando fundador vai ganhar alguns perks, assim, futuramente. Isso aí é... Vai, vai. Evitável. E o fundador, como eu tô dizendo, é o acesso ao Stadia, né, e... E o joystick, mas se ele quiser parar de pagar a mensalidade que vai ter, ele para e pronto. E continua jogando. Baú. Continua jogando. Baú, mazinho, dourado. Mas só na qualidade gráfica. Gráfica não, não. Qualidade de resolução menor. 1080, né? Pô, mas 1080p tá bom já. Eu fico pensando... Ah, mano. Meu Deus. Streamar na nossa resolução ultra-wide, hein, Loga? Porque tem como você botar a configuração no jogo lá. Só tem como você editar as configurações, tá ligado, né? As configurações do jogo não vão ser estáticas, não vão ser padrão. Vai ter... Você vai poder mexer. Sim, sim, sim. E você vai poder mexer na máquina que tá streamando pra você, pô. Sim, exatamente. É isso mesmo. No servidor, no caso. É, vai ser top. Ah, o baú tá... Ah, vai ser legal, vai ser legal. Vai sim, Loga, vai sim. Você vai ter acesso, mano. Você vai ser a nossa cobalha. Você vai ser a nossa cobalha. Você vai me dar Google, velho. Sério mesmo. É uma parada top. Ah, esse cara tá indo pegar os baú. Eu vou atrás dele. Vai me dizendo que tá o baú. Ipá, mano. Você é o primeiro da nossa galera. Com certeza. Oxe, com certeza. Ele tá no lugar onde vai ter a gente. Então, eles estão dizendo que vai mandar em novembro, mas falou que demora de dois a sete dias. A vantagem é que aqui no endereço da ordem que eles estão falando que vão despachar e vai aqui no lado, tá ligado? Ah, e aí é no mesmo dia. É, no mesmo dia. Mandou, chegou. Não, ainda mais se... Provavelmente... A linha de distribuição deve ficar na mesma cidade sua, não é? Uma das linhas de distribuição. Não, é na mesma cidade. Não, é na mesma cidade de Jorni aqui. Eles até morrer. Vai lá buscar o controle, tá? Vai lá agora com o teu e-mail aí. Ele deve ser brother já do entregador. Me passa o meu controle aí. Deixa eu olhar aqui qual que é a distância do endereço que eles me deram da distribuição até em casa. Vamos ver. 36 minutos, 40 quilômetros de casa. Opa! E eu vou te falar, na sua cidade você não deve ser o único pedindo, né? Não, com certeza, meu irmão. Ah, mano. Tá bom, então. Vamos ver como é que vai ser essa porra aí. Opa, vou finalizar ele. Vou morrer. Morreu. Nossa, não. Morrer não. Os bichos jogaram... Ah, velho. Não destruí. Que da era. Não vou conseguir ativar o herói, não. Que da era. Caralho, agora eu morro. Tá bom. Entendi como é que funciona o herói. Entendi como é que funciona esse evento herói. Ixi. Pode deixar os trecos chegar na... Na... Acabou. Vai, vai, vai. Ativa o herói, ativa o herói, ativa o herói. Esse aqui tá bugado, praticamente, ou tá pra mim, meu irmão? Pode, pode, pode. Ó, Lugo, essa imagem aí... Eu mequei no teus planos, tá ligado? Você pode contratar. É, eu olhei ele. Eu vou que é 12 dólares. Não! 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 Pagamento mensal, peraí. Ativou o heróico, não. Ai, é foda ativar o herói nesse modo aqui, velho. Não pode deixar o negócio chegar, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Mas cadê, irmão? Cadê o pagamento? Como teu fundador não vai pagar mensalidade? Paga, paga. Paga, não tem isso não. Tem que pagar. O cara não vai correr. Aí, aí, aí. Até eu comprava, viado. É? Eu cagava dinheiro, mas eu compraria. Ah, você tá de brincadeira. Vou estar aqui grátis o resto da vida. Uhum. O que foi, Logan? Não, o Shroud tava jogando Escape from Tarkov. Agora o Summit tá jogando Escape from Tarkov. Resetou? Não, acho que ainda não. Desse que não chega nunca, assim. Ah, tá demorando. Ah, dá pra destruir aquelas bolas. Eu não sabia. Aqui é miniboss. O que é isso que ativou aqui? O que é isso que tem de bolinha aqui para subir? O que é isso que tem de bolinha? O que é isso que tem de bolinha? O que é isso? O que é isso que tem de bolinha? 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 O que é isso? O que é isso que tem de bolinha? O que é isso? O que é isso? O que é isso que tem de bolinha? 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 O que é isso que interfere? vai ter cross-save em qualquer jogo dele, entre plataformas, né, que eu digo, e o cross-save dele, não sei se você viu como é que é na apresentação, mas o cara, tipo, dá pause no jogo e ele consegue dar play no jogo no outro dispositivo, mano, na mecânica ele não vai ter o pause, é uma parada inacreditável, mano. Não, sim, mas eu não vou falando entre dispositivos do stage, né. Tu migrar o teu save do play 4 pro PC? É, mas não, nem quero saber do play 4, se não migrar do play 4 eu não tô nem aí, mas eu tô falando assim, do PC pro stage, tá ligado? Tipo assim, ó, eu tenho, tô jogando, é, se tiver, mano, nossa, sério, sério, mano. O que você já vai tá desacredivizando o servidor mesmo, o que custa puxar o save do, eu tô a mesma conta, vai logar ali, vai fazer o login da Steam, sei lá, eu, do caralho, a 4 que for, mesmo servidor, só que, mesmo servidor de dados, só que um vai tá atualizando o tempo todo, caralho, bicho do inferno, tá, tá, deu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, ah, fiquei puto, um vai tá rodando o teu jogo o tempo todo e o outro vai tá só com o teu save, foda-se, é mesmo, foi tanta fagulha que até bugou aqui. Pois é, mano, é, daí, daí, tá tranquilo. Isso, maluco! Mas acho que agora só me falta fazer um evento público. Microfone activated. Ô, 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 o povo que tá aqui no teste, eu nem falo pra vocês. Tipo assim, meu processador tava batendo 90 graus às vezes, sabe? Aí eu tava tendo que abrir aqui a, botar, pegar o ventilador, e botar, abrir a, a, o painel lateral, né, e botar pra, assim, aí o que que eu fiz? Eu falei, sabe uma coisa, velho? Peguei ele. Meu GPU é isso aí, a 90 graus. Não, tá doido Não, minha GPU tava de boa Minha GPU realmente, ela chegava a 60 no máximo 70, olha lá Aí eu peguei e falei, sabe uma coisa? Abri ele todinho Todinho, véi Desmontei tudo, fui ali, botei ali Peguei meu kitzinho de limpeza, né E limpei, véi Cantinho por cantinho Eu até passei lubrificante nos coolers e tudo Ai, que delícia Filho Quantos graus O Logan tá aí? Quantos graus você acha que eu ganhei No processador? Perdi no caso Fih Mais de 10 graus, chegou acho que uns 12 graus Eu ganhei Meu processador chegava em 90 90 e pouco, às vezes 80 e pouco Agora ele não passa de 70, quer ver? Vamos ver a máxima que ele deu aqui Vamos ver aí, conta pra mim Deu 76 a máxima aqui Mas agora ele tá 58 Eu tô jogando Caralho É, e eu tô jogando Porque eu tenho o upercuner, né, véi Ó, tá 54, 53 Eu não tô jogando Mas eu tô colocado 4.8 GHz É, então Meu coloque também Não, meu coloque tá 4.5 Eu não botei muito, não Fazem, tem um baú aqui comigo Eu não gosto de fazer o vercloca É, tá 36 36 graus Sério, Logan? Ah, é, te manda print Quer? Não, mas o meu fica 30 também Mas eu tô jogando, né, Logan? Olha lá Eu tô jogando Não, vou jogar também agora Vou abrir o FIFA aqui Ah, tá, abre aí FIFA? FIFA? Logan, Logan, Logan Não, véi Você não falou isso, não, véi Olha o vídeo que eu mandei aí agora, pô Aqui, ó, pronto, ó Ó, calma, calma Não, véi, para, para Fazem, tem um baú aí, pega ele Ó, vou mandar Não, não, não Não quero nem olhar, Logan Por favor, me poupe FIFA, né Nossa senhora Eu gostava de você, Fih Se não é real Gostava de você Eu vou mandar a foto aqui Do CPU-Z Ah, tá, ó Vou mandar a primeira assim, ó Tá o CPU-Z com o jogo aberto E agora Os gráficos no CPU-Z Vou mandar no canje aluguel mesmo Foda-se, todo mundo vê Com o jogo aberto As temperaturas Eu não tô vendo ainda Calma, calma Eu mandei Mandei agora Porque eu mandei para vocês verem que o jogo tá aberto Ô, eu vou Eu vou pausar a stream aqui rapidão Pausar não Eu vou só botar o B-Roy back Que eu vou no banheiro ali Pode ser um pouco demorado, sabe? Se você sabe o que eu quero dizer Se você sabe o que eu quero dizer, ok Deixa eu botar o B-Roy back aqui A galera fica escutando vocês conversar Vamos se arrepender Porque só sai merda Não é? Literalmente, né? É, não Essa parte aí da conferência eu vi, Romo Tu viu? Aí tá certo Eu vou deixar carregando aqui Aí tá certo E o mais legal é direto no navegador, né, velho É, mano E aqueles features que eles mostraram Tipo, você vai ver um trailer de um jogo Aí no trailer vai ter assim Joga a demo agora Aí você dá play e você já tá jogando Essas paradas são muito foda, mano É outro nível, né? Não, velho É outro nível de interação com videogames Mano Eu fui atirar Eu fui atirar Pô, você dá um play num vídeo Pra ver uma demo Não, peraí, peraí A gente ficava destruindo um bagulho aqui Imagina isso Eu fui atirar no bagulho Só que sem querer eu dei um passo pra trás E dei um tiro de GL na barreira de defesa Dei insta-kill em mim mesmo Porque a GL explodiu na minha cara Mano, às vezes eu sou muito retardado, moleque Sempre É, eu não sou o bom cearense que nem tu É Já te ressuscitou Ah, é, então, beleza Quando eu vim pra ressuscitar, tá certo Já te ressuscitou As 10? Olha aí, levou pro coração, ó Eu não te vi nem morto nenhuma vez, porra Ou quando tu tava morto Tava lá da casa do caralho Eu não morri Tô, trouxa Como é que eu vou te ressuscitar se tu não morreu, retardado? Então tá certo, o bagulho Eu sou eu, né? Sim, que dia é o inimigo Aí tem mais um bagulhinho pra destruir, ó Aquela parada pra criadores Que vai ser tipo assim O cara tá jogando aqui no stage Sei lá, um jogo competitivo Que seja O cara pode abrir pra A galera que é doador, por exemplo Entrar na partida Só clicando no botão, mano Isso vai ser muito foda, né? Pra criador de conteúdo Imagina Quanto de gente que vai atrair, mano Vai ser foda, moleque Caralho, o Google Stage vai lançar logo com o Red Dead 2, ó Vai ser foda, né? É, daí você já tá Já vai desembolsar a graninha do Red Dead Já vai comprar Até quatro cópias do jogo Playstation, Xbox, PC e Stadia Caralho, velho Imagina Queria eu ter coleção Era eu ter dinheiro Nem Se eu tivesse dinheiro Ia virar tudo coleção, mano De jogo Action figure Essas paradas De mulher De mulher, zoeira Cara, e o Coringueiro, hein, mano Ainda não fui assistir, velho Ai, velho Cadê o piratão que não sai? Porra, o filme lançou essa semana? O Guerra Infinita Pô, aqui na minha cidade Aqui na minha cidade tem um cinema Que é cinco pila Porra Aqui também tem uns baratinhos também É que eu Eu sou verme Não saio de casa, não Eu sou verme É foda Não, mas se tu for ver esse filme Tu é em céu Tu não pode ver esse filme Né? Abaqui Esse gente Puta do caralho A galera inventa o caralho Não, é uma bando de retardados, velho É o filme do Coringa Cuidado pra você não ser influenciado É, é Ah, pra puta que pariu Ele deveria não ter falado Desse filme do Hulk Uma merda assim Ai, porque ele toma anabolizantes Então se você for ver o filme dele Você também toma anabolizantes Vai, tu pra puta que pariu Galera chata É, galera viagem E aí, cadê o baú? Isso aqui é o nosso sector Passa um tempo Que a parte da missão Tá, evento público Tem algum evento público Tem Ah, filha da puta Já vai começar Fala mais Aqui embaixo Fique no sul Vai, eu viagem rápido Aí pro Paxi Eu não consigo ir Sei lá pra fazer Dessa coisa É aqui pra baixo, cara Rapidão Só abre o mapa aí E aí Vamos lá. 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 Amém. Finalizando, dá mais para ver daqui de cima a área. Finalizando, vamos ficar por aqui que eu tenho que fazer esse evento aqui público. Beleza. É isso aí. O Aninho não voltou ainda. É... Por causa do pai. É, tá certo, né? Desculpa porque nasci do homem. Microfone muted. Ai caralho. Microfone activated. Voltei e me quicou do servidor. Pela da mãe. Eu estou de volta. Já pediu desculpa por hoje? Por que? Por que nasci do homem? Desculpa Romulo. Porque o Romulo é a mulherzinha de esquerdista aqui do grupo. Eu passei a noite me segurando para não falar nada, cara. Não, o Romulo sabe que eu chamo ele de esquerdista. Eu não escondo nada, não. Oxi. Eu até discuto com ele direto. Não tem como eu tenho tempo ruim, não. Aquela hora que eu falei do esquema dos incel, eu achei que o Romulo ia ficar puto. Mas... Do esquema do que? Do incel do Coringa. Eu concordo totalmente, velho. Incel do que, velho? Tem gatilho para incel é retardado, mano. Tem gatilho para incel é retardado, mano. Vai ver Coringa porque tu é incel. O incel não é impedido para no cinema. Para começo de conversa. Porque tem o que, velho? Porque nego que vai ver Coringa sozinho é incel. E aquele filme vai dar um gatilho para ele sair matando todo mundo. Ah, eu vi isso. Nossa. Não. Ai, cara. Ai, gente. Meu Deus do céu. Qualquer coisa é gatilho para incel. É, é, é. Qualquer coisa é gatilho para tudo, cara. Se o cara for doente, ele vai dar um snap do nada. Véi, se eu não tivesse a cabeça boa, eu já tinha comprado uma passagem lá na cidade do home e dar dois tiros na cara dele, fi. Mas... Mas eu sou um cara tranquilo, fi. Eu sou um cara tranquilo, de boa, da paz, do amor. Tá muito terrível, cara. Véi, e aí? O que é de quem? Oh, Mazin. Olha aqui. Olha aqui, ó. Opa, achei. Olha aqui, mano. Nossa, esses Valdorados só tá dando merda, véi. Sério, véi. Ahahahah. Um aluque de flecha na cara. Ou seja, abre M aí e vai em Destinos e tem dois mapas no canto direito inferior. Dá uma olhada, vê quantos vocês estão no XP. Espere aí, a gente acabou... Pra abrir eles. Não, você pode abrir esse qualquer, qualquer, fazendo qualquer coisa. É, eu sei. Só que eu tô no... Acabou de acabar de começar um evento público. Ah, não. No direito? É, no direito inferior, vamos dizer assim. Eu posso ir... Ah. Direito inferior? Crizol e artimanha? Ah, não. Isso. Não, 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 não. Eu posso ir pros dois. 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 Ah, filha da mãe. O Mazin tá aqui no TS? Tá. Mazin, que ele não fala nada, véi. Tô aqui. Ah. Eu acho que ele botou punch do tal. Me segue aqui, pô. Me segue aqui. Então vem pra cá comigo, véi. Vamos jogar aqui, pô. Vamos ficar fazendo esse mapa aqui. Ele é massa, véi. Tô fazendo a missão aqui. Pera aí, Té, vai. Ah, não, não. Beleza. Quer ajuda aí? Não, é aqueles bagulho do modo evento, tá ligado? Não, missão ou evento? Aqueles eventos do modo público. Ah, tá. Espera aí. Aqui é o Dark City. Não gosto de Sector, não. Aqui é o Lost Sector, hein? É o Lost Sector, com certeza. Mas será que é esse Lost Sector? O que é isso aqui, aqui? Ah, não é Lost Sector, não. Aí, achei. Ô, filho da mãe. Tudo bem, gasta tudo. 10. Nossa, fiquei no 9, né? Próximo é pra direita ali. Foda, morri. Estão bem aqui dentro. Foda, morri. Em cima. Porra, mas eu esqueci. Ele destruiu o bagulho, cara. Esquece os bichos. Foca o esquema. Coisa ruim, vai ser. Pá, merda. Peguei o pior caminho possível. Se eu sair daqui. O que? O que é isso? O que é? O que é isso? Qual é isso? O que é isso? Isso é isso. O que é isso? Pois é. Esquerda. E aí seus rebanhos de noob Fala bichona E aí gaúcho viado Valeu boa Porra meu Masim foca esses bagulho dentro do Não, tamo no... Tô completando a transmissão do COIS aqui Foca só as cúpulas pretas aí Masim Só que hoje eu não vou gritar pra nos ligar net aqui Porra ontem eu gritei pra caralho Até o vizinho acordou Hoje de manhã o vizinho acordei com você gritando Lá Pode ir E o resto da pesada tá tudo aí É todo mundo aí Porra nice Cadê o Mazin cara Porra se for nós quatro Orra Ronin Ontem a gente pegou só o noob Só o noob mano Quanto a novidade Cara que ódio Só eu e o Hannibal matando os bichos lá E os caras brincando de farmar Agindo o PVPzinho lá Ah É o que acontece comigo Eu fui fazer o... É o Gambit que chama Os caras véi Muito ruim véi Eu fazendo de tudo Indo pro outro mundo dos caras pra atrasar os caras direto E os caras cagaram tudo Porra Teve uma hora que eu entrei lá e matei os três cara Só peguei a espadona na ult véi Nossa é muita pelona tio Três hit no os caras vai pro saco Espada muita pelona Tô logando véi Mas cara Falando bem sério Que modo de jogo tesão Fazia tempo com o jogo Não me deixava tão animado quanto aquilo O... O PVP? É muito legal véi Aham Eu acho massa pô É bem divertido cara Tipo assim Eu não sou dos melhores não Mas eu me divirto pô É pô Nossa muito legal cara Oxe é muito diferentão Isso é uma coisa que prende você E não é alguém do bagulho Corre no meio do mapa Mata o maluco Morre e volta Corre no meio do mapa Mata o maluco Morre e volta Não cara Tu vai lá tá matando o bicho com arma É da hora véi É bem feio Porque pra cara não é injetivo O jogo é fácil de matar os bichos Só que é difícil pela quantidade E o dano que eles dão É... Eles tem pouca vida Mas eles... Dão muito dano É muito legal É muito dano É muito dano Legal Só que eu acho que o Hannibal Tinha que pegar tanque hein Eu que? Ah eu sou horroroso Não, não é horroroso É que tá claro que tá batendo com seu estilo de jogo É que eu peguei balanceado Porque eu achei que não dá melhor Mas não Eu peguei aquela que dá o dashzinho Tá ali Pra ficar horroroso tem que melhorar Eu não peguei, sério Pra ficar ruim tem que melhorar Ih Mas eu como eu disse Eu peguei uma classe meio off tank Eu achei que ia me dar bem Acontece que não Porque eu fico batendo nos bichos E comando tiros cancelados E eu não dou dano que tem Pô 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 Eu adorei Eu adorei Paguei um pau É eu comprei as DLC tudo já hoje Legal pra caramba Então vamos aproveitar pra jogar esse jogo aí até Até novembro Porque Já era né Depois de novembro já era 20% pro Red Dead E 20% pro Death Stranding É que eu não entendi nada Então ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe O objetivo do jogo É andar pelo mapa Entregar as coisas Você é o correio Literalmente você é correio É sério O jogo É Só que Calma Você é o correio no mundo Afetado por umas coisas bizarras Sacou Uns bichos de outra dimensão Aí Como esse serviço é necessário Você tem que aprender a Sei lá A se virar Vai ser um Oc Simulator Com Paralelo Sci-Fi É Isso Vai ser um Skyrim Vai ser um Skyrim sem o Tagão Não Skyrim não Imagina Shadow of Colossus Só que Skyrim tem missão Imagina Shadow of Colossus Mais chato Como é que isso não vai ter cara? Tem É Oh vamos jogar lá velho PVP lá Pô que animadão velho Oh velho Tô fazendo autos missão aqui Senão eu ia Eu também Geral vai vir pra primeira hora do Death Stranding e vai dizer Mano Tá massa Tipo isso Vai ser isso mesmo É jogo É jogo do Kojima velho Então convida então ir pra Seve cara Ou eu O Mazin ou o Ronin Ah tá se movimentando velho Só que o Mazin tamo junto E o Ronin tá solo É Eu tô solo porque ninguém quer ser meu amigo Mas tudo bem eu entendo É que eu tô fazendo as missão de Hill Tô Vai essa merda aí Eu tô corrigido dentro da taverna que eu não consigo mais sair Caraca o Ronin tá quase no mesmo nível que o Ronin Vai tomando seu escuro Tá com quanto? Tá com quanto? Tá com quanto? 912 Carai É Agora Agora a gente dá aquela empacadinha mais ou menos e Aham Continua Porque o máximo é 950 Mas pra pegar 950 é difícil viu Então era 1000 Não não Eu confundi Eu achei que era 1000 Mas não é 1000 não É 950 mesmo Eu vou jogar hoje Não vou jogar não Outnever Quanto é que eu tava Quanto é que eu tava ontem De poder 870 Ah então Não foi muito cara Foi só 30 que eu subi 30 eu subo numa tarde É E 30 é muita coisa É Eu subo numa tarde Cara Tô Tô seguindo o Ronin Esse Enquanto não chegou em 900 eu subia 30 numa tarde Ah Agora 900 sim 900 eu tô agarrado É eu tô agarrado em 908 eu não consigo sair assim disso Eu tenho Eu tô ganhando poder por tá fazendo as missão tá ligado Eu ganho um de poder por tá fazendo as missão tá ligado Sim 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 902 senão eu não terei com 900 ainda 902 senão eu não terei com 900 ainda 902 senão eu não terei com 900 ainda Cara o que que você tá fazendo agora? Nossa eu tô numa missão aqui que o Mazin tá perdido dentro de uma caverna ainda Tá perdido? Tá fora Tô perdido Eu tô fazendo a missão o Mazin tá tentando se achar Sim mesmo Sim mesmo Eu tô completando aqui os baús dourado e os Dark Sector aqui desse planeta que eu tô Gosto de fazer isso todo planeta eu vou lá no outro agora eu vou fazer a mesma coisa Só da limpar mesmo sacou? Ah nisso deixa eu olhar as missão desse planeta aqui Ih meu veículozinho não tem arma véi que pai Acabou a munição viado Acabou a munição viado I have defeated In the Gestions of Saturn Explode Logs Sector EPRDO Near the Jetsam of Saturn Eu acho que esse Jetsam of Saturn É aqui O jogo agora Onde eu vou? Localize a principal área de Blablabla Fode as bola que é o melhor Mata os bichos e Eitos foge a bola Mata os bichos e Eitos foge a bola Meu Hatch King O veículo do Hatch King Aí agora sim Porque senão depois se explode a bola o bucho fica livre Vamos fazer o que? Pronto A tua missão aí tá como localiza a principal área de conversão, tá bem? Oi? A tua missão tá isso daí? Localiza a principal área de conversão É Ah, então tá uma alinhada então Ah, que tanto do bicho, véi Ah, te acostumo, IO é assim É virado em bicho essa porra Vamos só no soco então Porra de leão flechado na cabeça tentando acertar o bicho, cara É ali em cima, falta uma aposta Falando Só vem coisa ruim Red Dead Zero, a coisa vai nascer, você vai ver Ah, vamos ver né, vamos ver A galera empolga mesmo de voltar a jogar Altos e encontro de... De... De cavalo, hein Altos o quê? Altos e encontro de cavalo Cavalo rebacado Carroça De carroça vai ser engraçado, pior né? Agora dá pra ter carroça, antes não dava pra ter carroça, agora dá É, agora dá, né? Pega o molde do Tarot Véi, eu quero... É, a única coisa que eu quero é meu save, porra Sério Tendo meu save eu tô feliz já Não, mano... Nem será que vai vir Gente, eu ia perguntar agora, Logan Loga 50 barras de ouro se fizer o... Nada, mano, eu tava falando aqui Sei que ele não me escutou, né? Ô, desculpa, meu brother Não vou te ignorar nunca mais Você é meu... Meu escrito mais antigo Vai ganhar 50 barras de ouro se fizer a pré compra 50 barras de ouro? É No online Que isso? Não, mentira É? É? Ai, véi, sério? Vou ter que fazer pré-cronpa Ai, vai tomar no cu Quanto será que eu... É... Dia 2 sai, né? Na loja, né? 160 reais por aí, véi Que dia que sai na loja? Dia 9, né? Dia 9, tá, né? Vou fazer por exemplo também Quarta-feira, quarta-feira Quarta-feira Já falaram que vai sair mais barato Eu vou pagar o mesmo preço que eu paguei no lançamento, né? Filho, eu paguei 300 conto nele no... Na... no console, véi Ah, mas porque você pegou a versão Ultimate, né, véi? Sim, que não vale a pena Tá? Só pra deixar bem claro Ah, eu sei que não vale a pena Por isso eu não peguei Como é que nós vamos pular pra lá, cara? Pula lá Pelo menos a Steelbook e tal Não, mas lá em cima Ah, não, é embaixo Aqui embaixo, eu acho Mas é digital, véi Digital não vale não Olha esse dia aqui tem alguma coisa Bônus digital Acho que a gente terminou em sol Tem que voltar até a moezinha Ah, é Ah, é Trancão da Fast Drive Ó, abre o mapa aí Não sei que o bônus seja muito pica da galáxia mesmo Negócio que ninguém nunca vai ter no jogo, né? Tem que ir seguindo o objetivo Ih, o objetivo tá aqui, ó Ih, tá pra tentar voltar Que estranho Ô, Logan Quando eu entro na minha própria Steam Fica feio, véi Não sei por que, véi Como assim? Você achou a moezinha? Quando eu entro na minha própria Steam Tem que sair da caverna primeiro Fica feio, sacou? Não entendo o que você tá querendo dizer Quando eu entro pra assistir minha própria Steam Minha stream Fica feio Não, tá de boa, mano Não sei por que, fica feião mesmo pra mim, véi Fica quadriculado Fica bugadaço, véi Ué? Ah, tem que ir Ah, Rony Tem que voltar e... Ih, a prisão concluída Ah, é a prisão concluída Ah, agora sim A Chimazinha foi lá Não, tá aqui ele Tem um boss do mapa aqui, ó Vamos pegar... O próprio Cadê a porta? Cadê a porta? Acabou de morrer, né? Ah, moleque Ah, moleque A minha granada tá fudida de forte, moleque Véi, o Hannibal sabe disso Você vê, véi A diferença que faz Quando você começa a upar Você fica forte, né, véi Fica, véi Faz muita diferença, véi Tá doido Faz muita diferença mesmo Tô fraquinho aí, ó Vai ser uma nave caída, né, véi Essa minha granada é idiota Ou, minha granada, ela explode E quando ela explode Ela libera outras três granadas Que convergem pra uma só Puxando os bichos juntos E aí Ah, vai ter evento público aqui, ó Eu já comprei temas Se quiser, podemos fazer Fazer um problema 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 Por aqui, ó Tô indo aí, tô indo aí Embaixo Ah, vai nichar o evento Já sei por ele É, tem coisa pra baixo Eu tô com 778 né? Trocou To never Oi Minha arma primária é uma submetralhadora com 900 Cara, acho que eu sei onde tá esse baú É um arco, é um rifle de precisão com 900 É terciária É um lance-of-gate Todas as minhas armaduras Dão 900 de dano, exceto uma luva Que dá 901 Por isso eu tô com 900 de poder É que vocês não jogaram também, né? É, mas eu li pouco Eu e o Ronin estamos jogando Tempo infelizmente Mas vamos pro PVP daqui a pouco, hein? Eu achei muita tesão, hein? Eu teoriais ter multada por Star 710 em rodovia em Brasília É, eu vi isso aí, velho Me mandaram, mas tá erradaço isso aí, velho E a retardada apagou a multa ainda Ah, porque eu realmente devia estar acima do limite Vai tomar no cu! Ela devia estar 71, não havia de 60, pô Entendeu? Foda-se! Devia ser 71, mas o bug no sistema adicionou um zero a mais, velho Caguei! Multa tá errada, não pago É, isso é verdade Eu também faria a mesma coisa, mas... Caguei! Caguei! Demorei que eu tinha joga pública ainda É, por isso Eu quero dar exemplo, né, velho? Eu penso assim, ó Se eu fiz merda Contra alguém Beleza Eu assumo todo o BO Mas se o Estado quiser me multar por uma merda Whatever Que eu não prejudiquei ninguém Enfia no cu O Estado é merda Posso ter roubo e... Se pegar ele liga de uma defesa Eita, não Que demais Caso o Hyundai Elantra da servidora pública realmente tivesse essa 310 Teria batido a recorda do carro mais rápido do mundo É Tomando o lugar do Venom F5 Norte-Americana Renisei Equipado com uma turma de 8B turbo Que pode chegar a 484 É BR, parça Tá tirando Parça, não sou eu Não é eu É o Randon aqui, retornado É o Haldo Eu vi que tinha uma entrada bem ali Amanhã, mano, aniversário, velho Velho, vou gravar mais que Samsung amanhã, mano Vai pro final do tempo, como que tá E aí? Uma galera, velho Fazer um fervo aqui A rua sem saída, velho Vamos fechar a rua aqui Teu louco Oh, caralho É de hoje O tempo tá chatinho ainda Volta a cerca das brocas lá, velho Volta a cerca das brocas lá Animação Ah, é nas setas Velho Por que eu vou arreio? Olha eu e o Mazinho dançando Eu dançando com o Mazinho Nossa, Mazinho Tá dançando com o Chinevere Não comigo Olha que dança sensual A dança desse Chad Olha como chama o evento, ó Caguei, eu sou um Chad Sério é nerd Ah, é sério Mácula posição Pra um vídeo Pegou bagulho Tá, assim Isso aqui é o que eu tava pensando É, é Rebenta esse núcleo aqui Rebenta o núcleo Uta tudo que tem nessa merda aqui da cúpula Estou mostrando uma cêla de contínuo Inbound, perto da nossa posição atual Aí, boa Agora atira na bola grande Ou não, porque ela não tá tomando dano Não tá tomando dano Que merda é essa? Por que não tá tomando dano essa porra? Aí, já mudou Tem uns bichos pra dar uma vez do lado Aí, apareceu, vamos Pra cá? É, talvez Então, talvez Eu diria que sim Dá pra ir, pelo menos É, aqui mesmo Mentira Que é ali Sério Começar um evento agora Quatro, três, dois Eu cheguei a entrar aqui Mas eu não vi essa entradinha Pega a outra cúpula aí Pega a outra cúpula Aí, agora dá pra tirar Subiu E foi, apareceu Pega a outra cúpula Que dá pra fazer esse evento público, né? Pega a bikezinha também Por que meu carrinho não atira? Porque tem que pegar um carro melhor Eu também não atiro Tá mal Eita porra Morreu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morri Caraca, velho Que isso, cara? Morreu pra frente Morreu isso, já morreu também Eita Aham Tá todo mundo Anotado? O que? Tá anotado Então, o bicho me empurrou pra frente Eu não conseguia atirar no núcleo da cúpula Eu não consigo pegar isso Caraca, velho Que foda, tio Puta, só tem bicho É que eu vou na fraquinha, então Pum, pum É, sério? Ah, não dá pra pegar Tem, cadê os bondão? Cadê os bonzão? Só na fraquinha aqui Outro bagulho? Tem outra cúpula? Tem, tem outra Ah, fiz merda Eu não sei como é que eu faço um heróico Ó, tem um cabistal aqui, ó Uhum Eu peguei já Vamos PVP, então Vamos, Ronin Peraí Não, eu tô fazendo missão aqui, pô PVP, PVP não vale a pena agora, não, pô E vocês têm que fazer coisa pra ganhar item XP A não ser que vocês tiverem fazer o challenge, sacou? Eu tô no opção Eu tô fazendo missão Ele e aquele PVP Aham É, vamos, pô Eu vou treinar missão Não É, a dinastia Bagulhos negados Tomazim Faz assim, ó Puxo, never Vão pra terra E façam a missão da história de lá Não, não Mas assim, ó Ó, eu vou dizer Vai lá Vai na terra E aí, deixa eu ver aqui Aí vai ter um ícone Escreve a espécie do coroado Escreve o jornada Debaixo Depois é jornada Vamos fazer essa missão aí Aham Como vocês não devem ter feito ainda É, tem jornada É, mas eu vou dar aqui, senão eu vou dar esse mapa Vai pra terra e começa por lá Aqui tem uma missão Uma jornada Aqui nas jornadas tem uma missão Que é introdução de jornadas Isso mesmo Vai ter que completar a jornada de cada planeta E aí tu ganha um bom recurso Isso aí vai Não, mas aqui não é essa missão não Essa missão é outro lugar Não Calma Essa missão, introdução de jornadas Tem uma em cada planeta Aham Então tu tem cinco jornadas pra concluir Agora a terra Uma de I.O Uma de Titã Uma de Mercúrio Outra de Marte, entendeu? Entendi A da terra Do Titã Eu já fiz Agora eu tô em I.O Depois Aqui ó TME Que é a terra Titã Nesso I.O E Marte TME Titã Eu já fiz Tô fazendo o I.O Depois vou nessa Deu Tá em torre agora? Só pra anexo lá Pra falar com o cara Eu vou Eu indicaria isso E começar na terra Mas ok Mas pega pvp Só pra Finalizar a noite Que eu já tenho que dormir Sério? Hoje é sexta PORRA Vai ter que acordar cedo Tem que arrumar toda a casa Aqui Aniversário Chama um monte de Gente Seu aniversário? É O negócio vai ser de sábado Pra domingo Daí eu vou Comender umas penca de gente Pra casa Aqui Tomazinho seu puto Vai se fuder o preto Tô tomando seu cu É Daí eu tenho que arrumar aqui Mas vamos pvp Pô Pô Mó divertido Achei um monte de pesão Cara Tá Vamos ver O que eu tenho que matar Aqui Pra abrir ele Finaliza aí Finaliza Na voz Cadê? Fala Você que eu tenho que matar? Não sei se eu tenho que matar o que era Não sei nada pra equipar eu Véi Friends online 68 Mas nenhum tá jogando Deste Caralho Como é que eu faço? Caralho Nossa Eu não sabia que tava pra empolocar carrinho Véi Porra Eu esses três dias Fiquei andando a pé Num mapa todo Véi Porra Coragem Meia hora perdendo Essa porra Meia hora por dia Mania de Skyrim Porra Skyrim Nunca faz fast travel Sempre fica andando Ah não Skyrim Tudo bem não fazer fast travel Mas falando Pega o cavalo Né cara Shadow Mera É mais ou menos isso é só pé mesmo Chega pra caramba Meu personagem de guerreiro tem bastante stamina Compensa mais pegar pé do que aquele cavalo manco do cara Não E o meu personagem ele era Heavy Armor Stealth e o caralho a 4 Ele tinha stamina pra caralho Heavy Armor Stealth Você é louco tiozão Ah é Eu era Opa Nem chamou né Uuu Evento Eu quero saber qual que é o mapa O mapa do Forsaken Eita porra Caralho É a Dream 5 Não sei quem é Poxa Eu tenho que ir lá em cima Como é que eu vou lá em cima então cara Opa 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 Eita porra Bicho Eu sou brabo Eu sou brabo Ei cara Joguei o jogo aqui ô Ronin Jogou o que? Eu tô numa área que não era pra ir e eu não consigo voltar Mas eu não vou Eita tem que tocar Eita não 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 examine Opa Repetir O que eu tenho que preparar AÍ Ó o baú do mal, ó o baú do mal. Nossa, morri. Guardian Doll. Eu tô sendo jantado vivo aqui, velho. Pelas moriçocas. Caralho, me deixa em paz. Deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir, meus bichos do inferno. Porra, bagulho chato. Meu Deus, só aparece cada vez mais bicho, cara. Mas tu tá bravo, homem. Tu tá bravo? Como? Quero conseguir fazer minha missão, velho. Ó, tô com 790 já. Forte ainda, que eu vou passar vocês. Ah, vai. Pô, vamos fazer, vamos aí, cara. Vamos fazer o negócio. Pelou. Terminou aí, Ronin? Vocês podem juntar a minha aqui, se vocês quiserem. O que tu quer fazer, ô doido? Meu pé. Eu. Oi. É nóis, velho. Todo mundo, vamos fazer nóis costas, porra. Fazer o que, desgraça? PVP, ganhar PVP, porra. Porra, só desfazer, fazer, fazer, fazer. O que, sexo? Eu quero sexo ou não. Ah, eu tô querendo fazer um tempo, já. Pô, esse mapa aqui não gostei, todos os bichos tem escuro, velho. Que merda. Ah, é por aqui que... Os vozes não tão fortes, não, né? Lá vem o K.A.T. Servendo. Porra, não é tão forte, mas... Os trecos explodindo de todo lado, eu nem vejo onde que vem, mas tudo bem. Pô, não é tão forte, mas... L, como é que eu entro? Ele é comigo? Nossa, o bicho tá lá em cima, como que a gente vai chegar lá? Pois é isso que eu tô pensando. Tá andando aqui, parece que o negócio dá? Não, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Cara, tem uns chases daqui que eu não sei nem. Eu acho que é por aqui, é, por aqui sim. Pô, merda. Pô, tá aqui. Ele já pegou aquele ali. Mas tu caiu, seu doido? Não pode cair? Ah, eu caí agora. Alguém desconectou, quem foi? É, tem sido mazinha, ele saiu da parte aqui. Ele saiu, ele nem... Falou nada, só saiu. O que, o bicho tava brabo? Sei lá, ele não tá falando nada a noite toda, esse puto. É, por aqui mesmo, ó. Vim chegando aqui, tem um monte de plataforma aqui pra subir. É, eu não tinha visto essas plataformas antes. Pera, cara. Cadê? Eu tinha sai por aqui. Caralho, ainda mandou eu tiro o tempo. Puta porra. Não, mas eu mandei um tiro sniper nele. Não deu... Não deu nada. Não deu nada. Posta. Ih. Vou matar no soco, que é melhor. Como é que eu vou pegar aquele baú ali, fi? Ah, o ult já carregou, já. Ah, ele tá atrás da barreira. Agora é ele. Seu puto. Ah, ele fugiu, vagabundo. Ó, o baluzinho aqui. Eu vi. Pesquiga o bagulho do outro lado ali. O resto. Quem pesquisa é, é só pra te ter um... Um pouquinho mais. Chega a York, onde que ele tá? Tá lá embaixo. Eita, porra, vou morrer. Usa o teu espaço pra controlar tua queda. Oh, porra. Pô, eu acho que só que o pulo aqui tinha que ser que nem o... O exoesqueleto, tá ligado? Quando chega perto de uma borda, ele sobe. Mas é? Ele se agarra. Ué? Ele não se agarra na borda. Ele não se agarra na borda. A tromposta tá abaixo dela, tem que tá no nível dela. É, mas eu mesmo não se agarra. Fica segurando espaço, tenta fazer as macumbas, mas não vai. Não, mas aí tem que só ficar parado e foda-se. Passa o neve. Tô aqui. Dentro aí embaixo, pega a esquerda. Tô aqui já, atrás do cê, pô. É sim. Agora vai dar três. Ah, para o palcântico. Pode ser minha granada, que tesão, velho. A gente chegou, parece que o pau já tava quebrando, já sim a gente. Achei que tinha alguém jogando aqui já. Só vem, só vem, já era. Matando, pô. Tem que matar os bichos. Olha essa fila da puta. Eu tô aí na frente já aceleradão. Falando, não tem porque tu ficar aí, cara. O sub-martilho não ganha a melhor classe desse jogo. Passaram, vai, tipo. Pagulho idiota. Nossa, é muito maluco. Eu tenho um cristal aqui atrás. Nossa, é muito maluco mesmo, cara. Tô vendo o dedo, alemão. Ih, tem gente nascendo aqui atrás. E bota aqui atrás. Tem um grandão aqui, ó. Foi meia vida já. Tem o bicho dentro do escuro. Já era. É muito crazy. Não tem bolo nada. Bom, é o portal aqui, ó. É o portal aqui, ó. Ah, que botão. Ah, missão concluída aqui, Ronin, e aí? O que é que vocês fizeram agora? Tornada, Dio. Não, 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 não. Como que vocês fazem para vazar aqui? Ah, Tp, seus trevos. Vamos que a gente ganha essa aí Acha? Não, eu acho, confio Aquele dia tinha 2 inimigos com 900 do poder, a gente quase ganhou Claro que o Hannibal está melhor, e vai ter você ainda É melhor, vamos lá Você quer tanto pvp assim? É divertido, tio É porque eu sei que pvp é bom e tudo, mas a gente tem tanta coisa ainda mais para fazer no jogo Pvp não está valendo, vale a pena só se você tiver alguma missão fazendo pvp agora O importante agora é você pegar equipamento e as armas Porque cara, enquanto você for fazer pvp e não tiver, o que acontece? O pvp, todo mundo é igualado, você sabe disso, né? Você pode ser level tipo 100, todo mundo fica com o mesmo power level Só que o problema é que os mods que você tem nas suas roupas e nas suas armas Faz uma diferença tão grande Se o cara tiver a mesma arma que você Só que com os mods que melhoram uma coisinha ou outra Ele vai te matar mais rápido Então tem muita arma que realmente é inútil Você joga no pvp e você fala Caraca, que arma roubada Aí você vai no pvp e a arma é um lixo Então pvp realmente é uma coisa assim que você só vai Se você, assim, pra passar o tempo e se você tiver missão Só que é tipo os challenges Que você tem que fazer tantos pvp por semana Ou se tiver algum item, alguma missão, alguma coisa que você tem que fazer Mas assim, até você pegar level máximo Até você realmente armar umas armas boas Não vale a pena não, eu falo Eu falo porque todo mundo que quer Que joga, joga mais tempo que eu Que realmente manja, fala Mas se você gosta também vale a pena Não tô falando que você não deve ir Mas eu queria pôr pela diversão Pode ir lá pô, pode ir lá Sim É porque realmente... Eu queria pôr pra ganhar Não, mas dá pra você ganhar sem mim pôr Nada a ver Eu vou passar o líder aqui Eu vou te passar o líder, eu vou te passar o líder Eu vou limitar Pode ir Pode ir Pra ver pra líder Aí, tata com o líder Pode botar pvp aí que eu vou limitar Eu vou limitar Esse é onde que vai pra... Onde que vai pra pvp? Ô Rony Oi Onde que vai pra ir no pvp? É no Crucifol Hã? Crucifol É o... É o do meio de baixo aí Do... Das... Do... Do meio não Do lado direito Vai ter o vanguarda O... O gambit E o... Crizo É o vermelho velho É o vermelho aqui É o vermelho Ok Seis contra seis É o briga Partida privada Sobrevivência Pronto A proibido Com o afronto né? É Qualquer minha Vamo com a gente eu não tô animado não, não vou mentir não beleza não tô afim, eu quero que se for eu não tô afim eu quero muito completar logo esses mapas, que amanhã já entra minha DLCs, e eu vou fazer as missões da DLC logo fazer os itens da DLC deixa eu ver Tchau, tchau. 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 Batei moleque no topo Ah Todos os baús vei Caralho todos Ah velho Pô o maluco não morre vei Sai daqui pelo menos Ah não ta aqui ainda Irmãos Eu ia pensar nisso Ah Nossa senhora Nossa como isso que ridiculo TKS Uiii Cadê o resto? Cadê o resto? Não Deixa pra mim, deixa pra mim Ah velho, tu fala quando eu to pegando o bagulho Aqui por favor Nossa, a espada do maluco lança fogo Nossa, a espada do maluco lança fogo Porra velho Caraca, pesada Agora pare de putaria e Ah ta Tem uma munição pesada velho, precisa da minha espada cara Só isso Tem um ataque do maluco Descabe aí Tem um ataque do maluco Tem um ataque do maluco Morreu Pega o cara, pega a pesada Pra enfiar no cu, pra não usar, velho Nossa, que ódio, eu entendi isso, meu papo O que é isso? Tomando dinheiro atrás da parede, que merda é essa? Ah Eu gosto de sua visita Boa Hannibal Ah, soquinho aqui é calibrado, moleque Haha, eu matei o maluco, ele me matou os dois no soco Mata, mata, mata Boa Boa, ganhamos, 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 ganhamos Gatamos, ganhamos, ganhamos Empatou Bora É o último Pra gente andar junto Capturar o ponto, capturar o ponto, vem Poxa, não tá coletando loot não Poxa, não tá coletando loot não Tá aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro Tá aqui dentro, tá aqui dentro Tá aqui dentro, tá aqui dentro Nossa, ele tá com espada, metendo no oco ali, ó Loot Ganhamos Ganhamos Opa, aquele outro, qual é aquele outro na questão? É aquele do meio Bota pra ir pra ordem daí É arte e manhã Não, eu não, eu não, eu não, esquece, ignora eu, filho O cara vai matar ele É arte e manhã É um controle Deve ter um arte e manhã Claro que é, velho É... Sim, ali embaixo da terra, cara Debaixo da terra, do meio Tá Guarda arte e manhã e crispou o outro Tá Aí, qual que é ele quer? Que encheção de saco! Que encheção de saco! Meu saco, ele vai pegar a bola, velho Não mata o cara não, pelo amor de deus Não mata ele não, velho Espetivo não, vai se foder Tá Sério, quando matei de novo Ai, velho Vamos matar o cara Não vai dar pra fazer Evento heróico, não Pode, pode ver o que é Tô falando, mataram o cara, velho Que nega retardado É retardado Aqui, achei Tem que pegar o cara Tem que pegar o cara É o arte e manhã Mandou um cabelo Privada, arte e manhã Naальное Mas não é Não dá Nay Que ódio desse bicho. 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 Porra que mapa horrível velho, opção aleatório velho, ou é o mundo que escolhe? Eu acho que é aleatório Caralho morreu, foi todo mundo cara Eu no meio de novo Você está pronto para pegar o Knuckles? Não estou com o mapa não Velho... Pô com o bicho velho Mano, isso foi feito por você Ah, não conseguiu É né Sim, isso foi feito por você Ajuda no meio, ajuda no meio O maluco não matou aqui velho O maluco está aqui cara Nossa 2169 vai tomar no cu que time ruim da porra velho Vamos velho Legal já desce Tudo de te reviver, tudo de te reviver Eu perdi a porra nessa agulha tudo cara, nosso time é retardado Porra só eu e tu que joga velho Falei que ficam tudo com o zedo no cu aqui cara O que que foi velho que está acontecendo meu Nosso time, bando de idiota Ninguém sabe depositar a porra dessa agulha Tá Eu te entendo viu As porra desses bichos também fica teleportando Vai tomar no cu Eu construí um banco para contenir energias exóticas E as lançá-las Tá horrível, os bichos horríveis Eu não gostei Ah, eu vou quitar essa merda Eu não velho Eu vou quitar, caguei Tu noco Não, faz isso não tio, pague porra Caraca velho Eu nãoño Estar ultrapando ele retardado nesse jo- O que é o héroe? Sim, isso foi feito para você. Não se morre lá, irmão. Ah, não dá não, velho, mas eu vou quitar. Eu falei? Deu merda, hein? Ah, que porcaria de mapa, velho. Que porcaria de mapa. Foder, mapa ruim. Monstro cheio de escudo, cheio de porcaria, vai tomar no meio do cu, porra. Puxa, é ele mesmo. O que eu tenho que fazer nele, velho? Cuidado com isso. Mas se o noob invade, não faz porra nenhuma. Invadiu os caras também. Ó, maluco, matou os três lá. A gente nem pegou o primitivo ainda. Mapa horrível. Tem como escolher? Mapa Ronin ou é no aleatório? Aleatório, velho. Tem um que dá pra escolher, mas se você for no modo que é o melhor, vai vir vários tipos. É, você tem que ir no Gambit Prime. O Gambit Prime que é o bão. Que é o bão. Que é o bão. Você está pronto para sair? Há inimigos da humanidade para disparar. Toma no cu, que ridículo do mapa. Puxa! O que é o bão? O que é o bão? O que é o bão? O que é o bão. O bão tem que sair do bão. Não, não, só bota para mudar o personagem. Vamos para a outra, então... Ah, porque estava a outra, estava legal, né, Hannibal? Pux... 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 Em seguida! Tchau! O que houve intelector, Ronin? Lê ai que está escrito. É bem autoexplicativo! Olha lá, eu passei em cima para você ver. Eu acabei de chamar aqui. O que é isso? Olá, guardião! Bem-vindos! O que é isso? Vá! Não, eu já estou saindo dos 900, já está bom, porra. Estou movendo para cima dos 900. Não está certo, tem que... Faça o que você puder, enfim. O mistério é o fim. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Estou aqui na torre já. Me seguiu? Vamos começar. Será com o que eu estou aqui? Não tem nada de mensagem. Good eye. Done and done. Hannibal, join you. Cadê o 2neve? O 2 nunca! Eu não esqueço de todos que perdemos. Eu não. Eu não sei. Eu vou falar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Não tem nada demais para coletar aqui, tem um negócio aqui, né? Eu estou com 911 de Power já. Não tem nada demais para coletar aqui. 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 Nós todos agradecemos isso. Não tem nada demais para coletar aqui. O Gordian... O XO é uma das mais grandes mistérias. São bem encryptados mesmo para mim mesmo. Eu sabia! Se nós termos, o data termina conosco, e essa fé é muito terrível para compreender. O mistério é a coisa, você não sabe o que vai cair. O que vai me desmontar? O gordinho? Ah, metade da armeira, boa. O que vai ser? As pessoas, a gente tem que se abrir, a gente tem que se abrir, onde vai. Um dia, a Guarda. Eu parei de tomar minhas vitaminas, eu comecei a me sentir mais dolorido. Estranho. Verdade, né? Erraninho. Oi? Verdade, né? T4, né? Véi. Gambit sempre está procurando guardiões. Você está em? Onde é que fica esse Synthesizer, véi? Falta Vanguarda. Vamos lá, quem está com o Gambit? Vídeo, e hoje foi o lançamento de um novo Synthesizer, que é o primeiro ali, o azul. Para a primeira é a primeira temporada. Você sabe que é um jogo em vez de mim. Então, com o Gambit Prime, Certo? É o mesmo que o outro prêmio. Então, você tem três envios, de dois. Você tem que comer os dois, é um jogo. ...mano desse novo jogo. New maps Você tem Guardiões são sempre bem-vindos Aboi de Derelict A coisa que eu matava Você não acredita Você tem o Derelict Você tem o Derelict Então So to first get some Gambit Prime armor You want to start off by doing the intro quest to Joker's Wild or the Season of the Drifter By going to the Drifter himself Once you do a couple of various steps Like completing your first Gambit Prime match Going into the Reckoning The Drifter will then award you with this synthesizer Right here So in Gambit Prime there are four different roles In general you have the Reaper, Collector, Century And the Invader By simply just playing Gambit Prime And also completing bounties in the Drifter's inventory You can get these things right here called synths After that you can then use these said synths To acquire the armor you want By playing in the Reckoning But how do you do that? Let's explain that right now So once you get some synths from Gambit You basically need to put them in your synthesizer In your inventory So open up your character Go to the inventory tab Click Y or whatever your interact button is On your specific platform And open up the synthesizer I have the synthesizer I got it Been to the reef lately? Heard it's gone to hell I got it I got it I got it Because I got it It's the chosen one Slay any Hive gods lately I got it We are going back to him Let's go So close Gambit É só o Hennebo aqui. Falei o after que. From here... ...to o da joia. ...joker's wild and the season of the joia... ...euxi-jumpirate what these... ...in today's update. Right. ...and for that... ...I call... ...aim in on a ration. ...some people may still be confused... ...and may not know how to get some of this armor... ...or what this whole intro quest to Joker's wild... ...for the season of the Drifter... ...by going to the Drifter himself. Once you do a couple of various steps... ...like completing any of your first Gambit Prime match... ...going into the Reckoning... ...the Drifter will then award you... ...with this synthesizer right here. Pretty good, right? Gambit's my pride and joy... ...but Prime's a whole new song and dance. If I... ...if I... ...delimit those synthesizers, have I? Fine, you know? What? What do you need? Talk to me. Oh, ha, connect. What's this idea, David? All right. You do you. You do you. If I did hover over the square... ...put it in I believe the other mode... ...is take it into the Reckoning... ...put it in one of the synthesizer. From here, hover over the square... ...put it in the mode you want... ...for example, me I went with Calori. What you then need to do with this mode... ...is take it into the Reckoning... ...put it in the bank rate... ...before you jump down the hole... ...and then if you complete that activity... ...you will get a piece of gear. Now make sure when you do go into the Reckoning... ...to bank that mode... ...before you jump down the hole... ...you go to the far left side of the bank... ...as this is the only side you can activate the mode in... ...at this point... ...and I believe the others will be for other tiers... ...in the coming weeks. Now it is worth noting that... ...if you did forget to put in your mode... ...and you actually drop down the hole... ...you're like crap, I forgot to put in my mode... ...I'm not gonna get my armor... ...and I'm gonna have to restart this activity. Well that's not the case... ...so if you jump off the map... ...let yourself die... ...and if nobody revives you... ...you will spawn at the top... ...and you will be able to put that mode back in. So once you kill the final boss... ...in the Reckoning tier 1... ...it will teleport you back up... ...where you will get your rewards... ...from this bank. So the armor itself is random drops... ...so you can get duplicates... ...which is kind of annoying... ...but it isn't really hard... ...to go back into Gambit Prime... ...and get some of those synths. Now you may also notice... ...that the Drifter has another weekly bounty... ...like this one right here... ...where you can upgrade your synthesizer... ...and create strong motes. At this current moment... ...of making this video... ...when the DLC came out... ...you can't use these strong motes yet... ...as I believe it's for tier 2... ...and above... ...if you just make steps... ...or whatever that you are on. If you aren't subscribed... ...be sure to... ...and I'll see this one. Beleza. Tô pronto. Os motes are dark out there... ...just wait, brother. Go get some. Eu built a bank... ...to contain exotic energies... ...and release them. ...i look. ...we look at the墳. ...I'll see you last time. ...but it's gone. Tô esperando que neve! Tô aqui! Tô aqui! Tô vendo... ...tô vendo vocês? Tô vendo. Yeah, I'm not going to go now, I'm not going. Obrigado. Vamos que vamos. Só vai, pessoal, só vai. Eu quero fazer... eu quero testar um negócio aqui nele. Só me dá um. Eu quero testar um negócio aqui. Olha, os caras tudo na via nova já. Depois você me ensina. O que eu tenho que fazer aqui? Eu pergunto, eu nunca fiz esse? Tem que entrar aqui, eu acho. Ah, é isso mesmo. É isso aqui mesmo. Porra, é esse um braço negro, viado? Meio da porra do mar. Porra, pula aí dentro. Eu também. Não, eu morri. Pula não, pula não, pula não. Eu não sei não o que eu tinha que fazer. Para onde eu tenho que ir? Revive aqui, revive aqui. Não dá para invocar a motinha. Então, só espera. Coloca aí o olho. Tem que esperar. Ah, é isso mesmo. Poxa, eu revivi? Não reviveu não? Ah, agora dá para pular. Ah, que viagem, né? Vambora, vambora. Vamos foder, vamos foder. Ah, porra. Caralho, que galera, mano. Caralho, perdi um HP, velho. Dá uma porra. Então, pronto, burro. Aqui. Que hora. Vambora, mata todo mundo. O objetivo aqui é matar. Matar tudo, Jesus. É matar e aumentar o porcento até 100%. A gente tem cinco minutos só. Então, dá mole para esses bichos não. Ui, dá drop, dá drop, dá drop. Tá? Tá bem que tem que pegar um drop azul aqui. Bom, os bichos é forte aqui. Tem umas botas. Ui, morri. Quer falar, os bichos é forte aqui. Espera aí. Não vem não. Tem uma porrada de bichos ali. Ah, porra. O bicho aqui, velho. O bicho está do meu lado já, velho. Então, só, só, só fica aí até dar o tempo de você reviver. Uhum, uhum. Tem um bicho no meu default. Aliás, eu trago até tudo isso. Caralho, é o tanto de bicho, velho. É o dano dessa porra, velho. É, velho. É muito bicho, muito dano, cara. Aqui na esquerda tem um bicho. Vou morrer. Tem um nef dentro junto. Ah, beleza, estou preso. Tem mesmo? É, é isso mesmo que estou preso aqui. Ah, então me mata aí, jogo. Vai tomar no cu. O que aconteceu? Eu fiquei preso num canto ali. Bora, 96%. Bora, bora. Eu estou descobrindo os boob do jogo, velho. Né, sem querer. Uhum. Ah, porra, o bicho me dá um hit de HP todo, velho. Ele está morto, velho. E tu aqui não tem nem onde se esconder. Olha o drop roxo, velho. Caralho. É, eu falei da drop. Bora, deu 100%. E agora? Agora derrota o campeão inimigo. Eita porra, eu vou lá reviver o bicho lá, peraí. Caralho, que dano que eu tomei, moleque. Cadê o campeão? Está aqui, sim. Está aqui, ó. Plank pode ficar. Eita porra, eu estou travado, velho. Eu só usou esse. Eu estou travado, eu sei. Eu estou travado. Já era, já era. Já era nada, filho. Olha esse maluco. Bora, 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 bora. Bora, que eu estou comendo com o dele aqui. Está bem. É, é mais possível. É mais possível. Caralho, que slow é esse? Você é da puta? Eu não temei quando eu saquei a granada. Bem-vindo, eu vou cair, eu vou cair. Caralho, acabou a munição das minhas armas, filho. Morreu o slow, eu vou morrer. Morreu. Caralho, esse foi nível 1, Bianca. Nível 1. Deu palco, deu palco. Bem-vindo ao Um Grande do Mundo. E aí, vocês vão ter um novo rodo que eu ganhei, meu frio. Inventa, um Capacete, Centro, Reaper, e a hardware que você construirá aqui no Recon, vai ser de Titã. Não! É de Titã, velho. O que é? O Capacete que eu ganhei é de Titã, velho. Pra mim? É, mas não dá pra dar pra você. Se der, se eu te dar, mas não dá. Ah, velho. Eu não vou de ver o que eu passei de Titã, velho. Ô, Tchnever, quanto é que é passagem pra Brasília? É? Oxi, por quê? O S, se der, se der, tu me dava? Ah, vou te dar. Ah, é delícia, vou dar. O que é essa bosta? Ah, não só tem Brasília? Leve de Brasília não, Tchnever? Isso é, velho. Vou ter Curitiba, pô. Vamos fazer de novo essa porra? Foda, então. É, até, mas morreu, eu acho. Não sei se tem como sair, não é real. É aí, pô. Só sair. É Tier 1, a gente tem que fazer... Eita, porra, eu perdi HP pra caralho. Tem que fazer Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 10, Tier 20, Tier 40. Tá, eu vou ter rotado rapidamente os inimigos. Bora, vambora. Fode. Os bichos ficam teleportando, né, velho? Do nada. Tem que dar saco, velho. O possuído é uma merda por causa disso. Bora, vambora. Dá mole, não. Meu Deus, eu tava olhando pra um lado e não vi o que tava lançado de bichos do outro. Caralho, tem um galera lá em cima. Então bota aqui comigo, então bota aqui comigo. Tem meu boss. Venido. Vem, bate, me bate. Deixa o bicho me bater. Deixa o bicho me dar uma porrada, deixa o bicho me dar uma porrada. Ah, ele não tá dando dano elétrico, velho. Alguém tem bomba elétrica aí pra jogar no chão? Não, eu tenho. Só que tá carregado. A minha é do Brasil. É, eu preciso dar uma bomba elétrica. Jogando no chão, eu passo por cima, ativo a minha passiva pra ficar com munição infinita. Entra não, não overloado. Ai, vou morrer. Caralho, velho. Para de teleportar, é o inferno. Chato, né? Mas se atirar no maluco, ele teleporta, tu erra metade do pente. Ainda mais com o tanto, ele é sem medir. Cadê o boss que tava aqui? Mini-boss no caso, né? Olha ele ali. Olha o boss ali. Olha o boss, vamos matar, não matar. Vamos matar o ultimo. Ai, 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 ai. Eu já outei já. Também. Fiquei quase na minha vida, só na minha ult. Bom, é que é tanta gente tirando cada um de um lado que ele não tem nem o que enfocar. É, você viu que entrou uns random, né? Você reparou, né? Aham. Agora ele tá quase morrendo. Fica bom, então. Morreu. Bem-vindos a um novo mundo bravo. Vocês vão ter novas roles no Gambit Prime. Invader, Collector, Sentry, Reaper, e a hardware que você construirá aqui no Recony? Enfantar essas roles. Nós podemos ser realmente mal. Então vá ser mal, irmão. Eu vou botar um Node então aí. Vou botar outro Node aí, deixa eu ver. Vou botar o Verde, vamos lá. Deixa eu botar o Verde. Vai dar. Ih, fechou. Merda, quem fechou, velho? Eu tava até mexendo meus Itens aqui. Ah, vou botar. Bora. Coloca. Botei o Verde. Vamos ver aqui que item vai dar o Verde. Eu não tenho. É, não. Você tem que ir lá no cara lá. Lá na torre lá. O cara que é o responsável pelos Gambit por esses treks aqui, sacou? E nele que você... Eu vou dar uma mijada aqui enquanto vocês matam os bichos. Pode ir. Ah, tá. Tô louco. Os 9 possuem teórias sobre o seu tipo. Vamos testá-los. Pergunta. Pergunta. Ela falou os 9. Tem uma teoria sobre não sei o que lá, né? Uma teoria sobre o seu tipo. Sua raça, sei lá. Ai, que isso, cara. Luta em sniper. E outra coisa. Tem o nível tier 2 e o tier 3 ainda, viu? Esse é o tier 1. E outra coisa. Tem sniper. Os maluquinhos aqui no nível 1 eu mato no top. Sim. E outra coisa. Eu tô com 911 de power. 11? Deixa eu ver. 912. 912 de power. E eu tô tendo dificuldade? Imagina o nível dos outros tier, velho. Doado, né? Corri. Corri. Tô indo aí, tô indo aí. Ai, su. Tem um miniboss aqui, Fih, já. Tem um miniboss aqui, Fih, já. Eu falei? Fih. Tô menos com o dele aqui. O que você tá me dando um dano absurdo. Vai me matar, vai me matar. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Tô me morto. Matei ele, matei ele. Ah, morri. Tô indo, tô indo, tô indo, Reniboss. Não, o Tio Neville tá mais perto. Ah, tô daí. Ah, tá. Eu não tô identificando a voz de quem é de quem, velho. Peraí, o Reniboss. Caraca. O Reniboss não é o Tio Neville, é o Tio Neville. Não, o Tio Neville é o Tio Neville. O Tio Neville é o Tio Neville. É. Peraí, o Tio Neville tá aqui com a gente? Tô. Tô, tô falando. Caralho. Peraí, você é quem, Tio Neville? É o Tio Neville. Mas cadê você, que eu não tô vendo você aqui? Tio Neville. Acabei de morrer, pô. Acabei de morrer. Ó, o Reniboss é isso aí. Isso, o Tio Neville tá morto agora. Tô indo aí, Tio Neville. Cara, eu juro pra você que eu tava achando que o Tio Neville era o Reniboss. O Reniboss é o Tio Neville, por causa da voz. Sério? Ó. Esse que riu agora é o Reniboss. É. É tomar no cu o Reniboss, velho. E eu conheço você há um tempão, velho. Conheço o quê? Conheço você há um tempão e eu não lembro sua voz, velho. É? É porque você mudou o microfone. E também eu envelheci, né? Eu tinha 18 anos, mó voz de guri. É, tem isso também. Você ainda tem voz de guri igual eu, pô. Eu, ninguém nunca fala que eu tenho 24 anos, pô. É, não, pior é que não parece ter 30 anos. É, ué. Mas não tivesse que o cigarro também ajudou, tá ligado? Engrossou um pouco a minha voz. Ah, vai tomar no cu. Se você ver isso como vantagem, você é um bosta. Não, vantagem é a voz ser engrossada. Não, não. Não, não. Caralho, tem dois semiboss ao mesmo tempo. Velho, essa skill dele me deixou com o HP literalmente zerado. Caralho, tem dois semiboss ao mesmo tempo. É, eu vi. Errei a acessão é, velho. Ele tá ressando, calma, velho. Não, ele passou por mim, ele deu uma espadada e foi embora. Poxa, ele tava te ressando, filho. Tá doido. Pra mim, ele deu uma espadada e foi embora. Poxa, pra mim ele tava te ressando, por isso que eu nem ressei. Tem um boss lá embaixo. Caralho, tá mais difícil, velho. Claro. Porra, tá mais foda mesmo, cara. Porra, eu morri. Tô indo, tô indo, tô indo. Cheguei. Vou morrer. É bom que morrem juntos. Eu dei uma limpa aí pro Gelli. Caralho, que dano absurdo, velho. Vai nascer o boss. Bora, vamos, vamos, vamos. Ah, porra, que isso? É o servidor, servidor. É o servidor, tô ligado. Eita, porra, agora eu morro. Agora eu morro. Caralho, um tiro desse bicho também me fode o HP todo. Aham. O servidor dele não me avisa. Ai, 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 morri. Eita, receita aqui atrás. O que é isso? Venha. Eu vou unição. Nossa senhora. Fala sério. Ele teleportou, teleportou. Filha da puta, morre, velho. 45 segundos, velho. Porque se você estiver, gasta nele, filho. Sério. Eu não tenho mais nada. Nem eu. Puxa logo a minha arma mais forte, porra-se. Até a munição da primária acabou. Foi, foi. Foi. Não, eu puxei a minha arma mais forte aqui. Eu queria economizar a munição dela, mas eu gastei mesmo. Sem dó. Vamos ver o que a gente vai ganhar agora. Eu botei o verdinho. Será que o verdinho é do Warlock? Vamos ver. A munição da minha primária é de um inferno. Eu estava na secundária. É de Heaper, mano. É de Heaper. Ganhei o que? O que é? É. Nossa, não é de Titã de novo? E a hardware que você vai construir aqui e reconhecer. Sério, velho. Você vai melhorar essas ruas. E você vai parecer realmente me. Então, vá me, irmão. É, eu vou botar outro node então aí dentro. Vou botar o vermelho. Nossa, eu tô flutuando em vez de cair. Vai, mano. E os 9 são fascinados por seu tipo. O que você pode ensinar a eles? Eu decidi parar a queda. É, eu parei. Eu já tinha pulado. Eu consegui usar o skill. Fora que a munição da minha arma, da minha Power Whipple, não tá recarregando. Caralho. Eu ia achar a munição branca. Morri. É, morri lá da casa do caralho. Chegando aqui. Ó, tem que arrevoer o random. Revi o random. O random? O random. Random já. RALDO. Vai tomar um cu, viagem. RALDO é gira pra random. Só se for aí, porque eu não conheço a gira não. Não, é no grupo do Face que faz parte. O random é um qualquer, é um... Acho que alguém falou errado e pegou, né? Não, pior é que não. E RALDO é pronunciar random errado. Não, é que RALDO... Estou indo, estou indo. É que esse grupo é... É que esse grupo do Face é do anterefato do Sean, americano. Morri. Nossa, recita, recita. O que é 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 um boi. Olha um boi ali embaixo, ó. Olha o que, hein? Caraca, é mais difícil, Fih? Óbvio, vai ficando difícil cada vez mais. O primeiro não vinha esses minibois gigantes roubados, não. Vou atrasar o outro. É. Porque tem dois ao mesmo tempo, já. Agora é o boi, agora é o boi. Agora é o boi. Ah, velho. Que merda é essa? Ó, ele nasceu, nasceu. Nossa, é o bicho com shield, velho. Adoro isso. Atrasa, atrasa. Atrasa vocês. Putei. Caralho, isso aí é um boss, né, viado? É, ué. Aí, estou sem munição, já. O problema é nem a dificuldade, cara. É a munição. Sim, é a munição mesmo. É, esses bichos no por trás estão me fudendo. Nossa, eu tenho a espada muito roubada, meu par. Eu também, estou metendo o pau no escudo nele. É nóis, cuzão. É nóis, não tem pra ninguém. Vamos ver o que vai vir, eu drogo. Graças a Deus. Vamos ver o drogo. Bem-vindos a um novo mundo bravo. Agora tem que ser da minha classe. Caralho, Titã de novo. Centro, reaper. E a hardware que você vai construir aqui em Reckoning? Deixa eu botar outros equipamentos. O equipamento está vindo muito bom, velho. Faça sua sorte. O equipamento está vindo branco, velho. Branco, pra mim, só tem azul. Vamos botar branco, azul. Que porra é essa daqui que vocês estão falando? Equipamento, equipamento. Branco, azul, roxo. Abri o negócio de novo, abri o negócio de novo. É porque nesse modo aqui tem como você dropar uns equipamentos exclusivos daqui. Só que você tem que ter os nodes aqui. Vou botar ele agora, fica olhando. Só que você tem que ter os nodes. Os nodes você pega lá no cara, lá na torre, velho. Eu acabei de botar o branco. Agora vai ser o quarto, o último. Não for pra minha classe, eu não sei qual que é, não. Todos caíram, foi pra Titã, filho. Nunca veio nenhum da minha classe. E tem um bosta que ainda está aqui morto no chão, você se repara a cabeça? Não é? Nossa, ainda tem as coisas dos bichos mortos mesmo, é verdade, olha lá. Sério, o negócio rodou, rodou em volta do random aqui. E veio pra mim. Ele não está perto. Mas os mini-bossos caem, eu disse por quê, velho. Você reparou que esses monstros se multiplicam? Assim, eles saem um de dentro do outro e começam a se multiplicar um atrás do outro. Mas cadê os bichos? Tem que matar rápido. Caralho, todo mundo está em mim. Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Não, não vem, não vem. Calma, calma, minha arma dá daniária, porra. Eita, porra. Vai, né, também. Eu te falei que tem uma galera aí, cara. Minha arma é daniária, porra. Eita, porra, vou morrer, vou morrer. Vai, vai, reviver, vem, antes que eu morra. Porra, eu estava querendo tirar o Schneider, quando eu vi, tinha assim que o maluco lhe estudo. Tem uma galerinha no corpo a corpo em mim, vai te suder. Não, não, isso aqui foi mentira, moleque. O boss apareceu já. Já apareceu já, caralho. Eu vou botar já. Não tenho granada, não tenho super, não tenho fogo nenhum. Tem a super. Nada. Só munição. Alguém não está nele. Todo mundo está em fogo. Estou em fogo aqui. Vai acabar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Morreu. É, eu ouvi. Não morreu, morreu. Morreu. É porque tinha acabado a munição. Nossa, eu não peguei a munição. Vamos ver o que é agora. Titã de novo. Certeza que é Titã. Outro negócio do Titã. Veio a roupa completa do Titã pra mim. Vamo fazer o outro? Aquele que a gente tava jogando aquele dia, ó. Prime. É o Art Manha, aquele. É, do Boardial, ó. Eu tenho que fazer ele também. Tem um quest pra caralho nele, velho. Tem muita quest nele, ó lá. Eu tenho que fazer um large block. Pera aí, eu vou lhe mediar. 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 Ai, porra. O Drifter? O Drifter, requer sua presença na Tower. Meu Deus, onde é que é isso, velho? Edifte. Nossa, são duas da manhã já Dinho, 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 dinho Hive, traz uma espécie Vamos fazer isso Eu gostaria de colocar Hive no fogo para ouvir o brilho e o pop Vamos pegar você na terra Block and Loom, aqui é onde o game foi Viva em volta nas ruínas Bora Mas aqui é legal, bloqueei com o coisa É bom tocar, vamos matar Mas morrendo já Mas de jeito eu vou morrer, vou morrer Ah velho, vai se foder, cara, mas que desgraça Por que esses bichos ficam focando só eu Caralho, eu falei que eu tava indo mijar Tem que fazer um large blocker Caraca, esses bichos tão fortes O foda é que ficaram focando só eu Eu preciso fazer um large blocker Eu preciso de 15, 15 treco Olha o cara Pegando tudo Porra, como é que eu não peguei aquelas duas que eu passei em cima Que mentira Pô, mano, tô lagado é só o inferno, cara É, vou morrer É só eu que tô lagado Caralho, quase vou morrer Peguei os nodes, eu preciso de mais 5 nodes Mais 5 Não, eu tô muito lagado Não, 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 tô lagado demais Não, fica aí, fica aí, dá sim Fica aí, vai Não, cara, tá lagado, tá lagado Matar esse aqui pra ele não me matar De novo, tu vai vazar no meio do jogo, tio Para com isso, faz isso não Tu saiu no meio do jogo, velho Tá lagado, tá lagado Tá lagado, eu não consigo matar os nisso E daí? E aí que eu tô só pesando aqui, velho Mas você sair, fica um a menos, tá? Pode deixar bem claro Tá fazendo muita defesa, porque eu não consigo bater no Drift mesmo Olha isso Tá quase um segundo de lag, cara Pô, gente, tá na vantagem, gente, maluca ainda Pô, tô tomando vantagem, pô Você vai jogar com o lag que eu tô aqui Você vai fazer isso parecer fácil 10 segundos left Matei os quatro Boa, garoto Eu entrei no mundo deles lá Passei os quatro, os caras são muito ruim Olha lá, eu zerei eles Eles estão com zero Ué, eu entrei no mundo deles e Olha lá, tá vendo aquele portal ali, ó Entra naquele portal ali Aí vai lá no mundo deles Só que se você morrer, você dá ponto pra eles Só pra deixar bem claro, tá? Agora não era, já tô aqui Isso, dá papai, dá papai Que eu gosto, é assim, esse Caraca, gente, aqui, velho Puta, morri, cara Morri também Perdi, perdi nove Nossa, Hannibal, mata esses caras Mata esses caras Você consegue ver eles no mapa O vermelhinho é eles Eu sei, porra A gente jogou isso aqui, Javanica Ah, não, demorou, demorou Bora, bora, eles bloquearam, eles bloquearam Alguém vai invadir Rápido, rápido Mata esses blockers aí Mata os blockers, mata os blockers Nossa, foi muito rápido Deixa quieto, né? Desculpa, minha Ele vai bater Se ele bater é muito dano Cuidado Ah, velho O boss me dá dois hits e me mata Não existe isso, cara Ele fez pum pum Morri Mas o cara papa todos os caras Mano Ele tá papando tudo e não tá colocando, velho Ele tá papando e... Ah, agora colocou Não, e eu não consigo pegar, velho Por causa do meu legro externo Mas, Guero, o importante não é nem questão de você pegar O importante é... É pegar Se pelo menos um pegar Tá bom É, a nossa, ele recebeu o HALB que deu o deposito Invasor, invasor, invasor Só na praia, só na praia Só no meio, só no meio Mata esse aqui primeiro Tá no meio, ele é de plano de meio Cadê ele? Vamos no meio logo matar ele Opa, consegui pegar uma bagulha Ok Ah, foi rápido demais Inabundar na praia Hã? Tá postado Acumula até no mínimo 10, velho Eita porra Vocês da... 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 MedioBlocker, velho MedioBlocker Literalmente Você bloqueia os caras de conseguir Eu não consigo pegar nem 3, eu ainda era 10. É foda. É foda. É foda. Vai, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio, rápido. Morri, 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 morri. Tem player, tem player? É. Com 13, mais 2 eu pego um large blocker, velho. Mais 2, velho. Deposita tudo, deposita tudo. Não, não, mais 2, eu preciso de 2, velho. Mais 2 eu pego o large blocker, eu bloqueio. Eu boto 2 monstros gigantes fortão lá nos caras, velho. Eu preciso de 2, filho. Ó, 1. Eu vou te ajudar aí pra você não morrer. Sim, é bom, é bom. Velho, vou ter que botar, vou ter que botar, vou ter que botar. Não, ele vai me matar. Ela tá atirando em mim. Botei logo. Pronto. Ele é coroso, ele é coroso. Eu tô parado atirando aqui. Vai pra cima, vai pra cima, pega ele, pega ele. Matei. Pronto. Cara ruim, velho, vou te reviver. Tive que botar, velho, não consegui botar large blocker. Botei com 14, velho. Mano, me dá um covra com esses bichos aí. Você deixa eu pegar a sua agulha. Batei o dedo. Eu encontrei que os targets foram embora. Ó, o target de alto valor foi embora, velho. Podia ter deixado, não. Quando você mata ele, tropa... Tropa mais coisa, filho. Ele matou, filha da puta. Deposita, deposita tudo que acabou. Peraí. Ah. O cara teve que lutar pra matar. O cara teve que lutar. Eu não vou pegar. Teve inimigo, teve inimigo, invadiu? Ah, infeliz. Caralho do boss, o maluco outro, tirando o rabo. O caldo tava tirando o rabo e morreu pro boss. Tanquei a Tekova. Quase. Frank, e pegue aquele trimevil fora lá. Eu tô com large blocker, tô com large blocker. Tô com 15. Dimit opinion, rapazes pegam you. Também, eu trocati. Bora, bora, bora. Tá, bora, bora, bora. Vou colocar 15. Deposita, deposita. Depositar. Desenvolta 15. É um bom-boca na tinta. Me Climate. Cando os primos, matem os Maiores, então consiga a Gravaless. Vou botar o Brito primeiro aos presos, galera. Motor bem prima de frente. Monta o brito primeiro. Usa umüyor mesmo. 이었a um�inho que bateu. Potem em cima de um thrown atreme de sua empresa Reservation da gabas que tá jugando dos xPD. Eu vou invadir o mundo deles, ok? Agora eu ulto, agora eu ulto no brinco Se eu te ultá-lo, você está esperando morrer o urimeirinho Só está mais um indo Velho, vai se fuder eles botando esse shield, velho Me recita, me recita, me recita Calma aí, estou chegando Tudo bem, veja sua luz e o brinco Ah, eu bota Bota, 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 bota Bota essa porra, bota essa porra Estou fazendo isso, tchau Parece que não tomou uma dano, velho Caralho, está muito resistente mesmo, velho Ai, velho, olha o dano que a senhora fica me dá Caralho Vermelho, vermelho Bora, bora, bora Invasor, invasor Vamo embora Se liga, vamo achar ele Se liga, vamo achar ele Agora o vermelho já foi Meu vermelho foi Calma que tem um... Olha o cara aqui, olha Achei ele, achei ele Tá morrendo, tá morrendo Morreu O cara é ruim, velho O vermelho está aqui, ó O vermelho está aqui O que? O que? Ah, o maluco estava vivo ainda, velho Bateu, vermelho Bateu, vermelho Vem, cadê o nosso portal, velho Não abre, não Quando abrir, deixa eu entrar, hein Puto, morri, caralho O bicho não está tomando dano, velho Ele está morrendo Deus, eu descarreguei 10 tiros de lança-granata Sim, velho Ele está com muito dano, fi Muito, muito, muito Bullet Sponge, o cara, fi Achei ele Veja o seu apoio, invader no salto Nossa, velho Que ódio, bora, bora, bora Fique ligado, esperto O... Ai, meu Deus Cadê o cara? Matei o vermelho da praia Matei o vermelho da praia E mais um Matei ele, pronto Você não deveria começar essa luta! Você vai terminar! Posso, 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 posso! Tudo bem! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Vamos pegar eles! Ajuda a atacar aqui! Estou fadendo! Um derrubado! Vou morrer! Caralho! Ajuda a atacar! Estou fazendo isso, cara! Boa, Rony! Mata todo mundo, Rony! Boa, Rony! Acabou, o outro morreu pro Boyz! Nossa, matei 5, velho! O cara nasceu e morreu de novo pra mim! Velho, o Boyz está me fudendo aqui, eu vou morrer pro Boyz! Boa! Bora que eu enchi o HP do Boyz todinho! Deles, velho! Ó, o inimigo está vindo, o inimigo está vindo! Se liga! Vi ele, vi ele, vi ele! Estou vendo ele! Me matar! Tá velho! Corri! Nossa, o cara conseguiu me matar ainda, fi! Velho, esse cara é muito ruim, velho! Muito ruim! O cara só me matou porque os NPCs estavam me batendo, fi! Olha o cara ruim, velho! Ele ficou parado dando tiro em mim, velho! Eu ainda morri porque os NPCs ajudaram o cara! O cara vai se fudendo! Dá até ódio de um jogo desse, velho! Sério, velho! O cara horrível e inútil me mata, fi! O Boyz, o Boyz! Vamos, Boyz! Cara, ainda tem outro, velho! Vai se fuder! Tem outro aí! A porra, tu mata dois e o terceiro Brock depois, caralho! Só com o Boyz, só com o Boyz! Tem que ter um outro do inferno! Aí, entra dentro com a minha rua que tem mais dano do Boss! É? Aham! Cara, é muito maior o dano mesmo, verdade! Nossa, vai me matar, vai me matar! Morri! Mercita, 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 rápido! Mercita, do seu lado, Renibal! Renibal, do seu lado, Renibal! Renibal, do seu lado, me recita, cara! Não, você tá trocando tiro, recita pra maximizar o dano no Boyz, velho! Eu sei, eu tava te pensando quando eu atirava! Ah, vai tomar no cu, velho! Consigo apertar E e segurar o click ao mesmo tempo? É questão disso não, é questão de que, velho, esse Boyz não tá tomando dano não, velho! Bora, bora! Essas porra, esses bifos empocam essas cúpulas, cara! Esses cúpulas são despedidos! Um minuto, faça todos os seus cúpulos! Que invocam essa cúpula que não conseguem bater neles! Aham! Cabe esse cara, velho? Cabe esse cara, velho? Cabe esse cara? Cabe esse cara? Cabe esse cara? Cabe esse cara? Eu vou lá no mundo deles, eu vou lá no mundo deles, eu vou no mundo deles. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. 30 segundos, resta. Acabou isso. Embrace a escuridão, saia esses guardiões. Um desculpa. 10 segundos, faça isso. 10 segundos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Os caras, em vez de atirar no bicho vieram me focar. O cara utou pra me matar e eu matei ele, o Tadoff. O cara utou pra me matar. Nossa, tanto esse bagulho que eu ganhei, cara. Caralho. Eu ganhei muito, velho. Sim, sempre ganhei muita coisa aqui, vocês não sabiam. Eu tenho ganhado. Caralho. Eu sabia, mano, eu ganhei tanto quanto agora. Eu gosto do seu estilo, mas... Mano, você é louco. Tem mais coisa? É só de ranking ainda. Nossa Senhora, velho. Que tópicosão. Que? O que é aquelas medalhinhas que ganham? Aquelas moedinhas lá? É pra usar no cara, pô! Lá na forja lá, pô! Quer ver? Eu vou levar vocês lá no cara Calma aí, eu vou cancelar aqui Eu vou levar vocês lá no cara, pra vocês verem, ó Pega as missão do cara Ó, vou levar vocês lá Tem um monte de cintas Deixa eu cancelar essa missão aqui Pega todas as missão desse cara aqui Eu vou levar vocês lá nele, ó Pega todas as missão dele Que quando você completa as missão Te dá muito item, vai Aí esses itens você pode spamar mais item Pode usar e te dá mais chance de dar XP De dar mais armadura pra isso, pra aquilo Eu tenho aqui os itens, mas... Invader Synth Olha lá, eu ganhei dois de Invader Synth Eu invadiu os cara duas vezes Eu tenho que ficar fazendo Strike, pô! Vamos fazer uns Strike, vai! Eu preciso de uns itens que só drop em Strike, pô! O que é Strike? Strike, pô! Ali a gente joga no português, né? Não sei lá Minha nave é um Stealth Vai tomar no cu vocês então, quer que vocês se explodam Minha nave é um Stealth, caguei, enfia no cu Cagou? Enfia no Anders então, aqui ó Me segue aí Desentrar Minha Stealth ali ó, minha Stealth branca, mó da hora Cadê ela que eu não tô vendo? A gente já tá aqui, eu e 2neve Ah tá É que eu tô um nojento Nossa, o Stealth, você criou uma mulherzinha feia, véi Ô, tô te levando A bicha é feia pra caralho, véi Faguei o que seu gatão, ó Robozão do chifrão, fi, olha lá Do chifrão boladão Gatão sou eu, olha aqui, olha aqui, olha aqui eu É meu pau Onde que é o negócio daí? Vem me falando uns palavrão desse, fi Pã não Eu, Vanim Tô aqui, tô aqui, pera aí É porque tá um... Tá uma cor nojenta Alho, o Otchnever Tão moleque E ali ele é a mesma raça Otchnever, agora que eu vi Olha, é nesse bicho aí, olha mesmo É nesse bicho aí É esse carinha Você fala com ele e pega todas as missões Pega todas as missões dele, pô Todas as missões que ele tem pra você aí Ei, ei Vamos ficar direitos com os outros Eu sei que os vanguards estão me assistindo Tá bom, peguei todos Deve de cima lá também Pagulhos depositados Estrubos derrotados Tá bom, peguei tudo, vamos lá então O Drifter gosta de jogar com os dois lados também Mas pensa nisso Você está com eles O Drifter O Drifter O que mais? O Drifter O Drifter O Drifter É aí que eu tenho coisa pra fazer na to Também tem coisa pra fazer lá em cima Também tem coisa pra fazer lá em cima Caralho Eu tô no negócio aqui de decisão Deixa eu Destiny 2 decision point Caralho Des... O Drifter Might be the vanguards decided I've outlived in a fire Of course This will be bias Representing the practic order Eu queria um vídeo curto Mas os vídeos estão falando What's up guys, Handish here And today, I think this is gonna be a pretty interesting video So, I did plan to cover the allegiance quest inside of Destiny 2 And that's precisely what we're gonna do here However, of course, there has been a lot of hype About the rewards for this quest That was one of the things that I wanted to cover You know, for folks who maybe were curious What we get Depending on whether we pledged to the vanguard Or the Drifter So I'm gonna talk about those rewards And I definitely wanna get some feedback from you guys primarily On top of this though I'm gonna point out some important locations for this quest That'll include the locations for EDZ messages And some other stuff that might be useful If you wanna clear this one Either way, let's get right into it And talk about I have paperwork to file So I'll make this shit It is revealed that Anor is one of Acora's secret agents The Hidden And once again, Acora gives Anor very specific instructions To stop pursuing the Drifter The Drifter Is the Drifter Is the Drifter Is the Drifter Is a powerful survivor He lived through the dark age He survived the icy planet That had creatures that could drain your light He claims to have seen the future And is preparing for the next collapse Hey I admire a man willing to risk the trust of everyone who's ever been kind to it But let me set the record straight You're choosing to walk with a monster Monsters survive Trust People change Priorities change Stay with me And you'll see that Now As a symbol of our new partnership I need a favor from you Got a shipment waiting in the Tangled Shore Pick it up for me I'll tell Spider you're coming You're safe out there brother I chose Drifter F*** There was a group of animals зем rescues Flifter Arte Volunteer Sl pain Who's solve Harper Arte I used the site I messed up It's over 08 I You把 REFILL The analyze Vamos manter o que acontece aqui entre você e eu, tudo bem? Que cipher é esse? User desconectado do seu canal Isso é instantâneo para mover a mesma experiência da mesma experiência da mesma momento aqui no Pixel 3 XL No loss de qualidade, e podemos ir direto para o PC Nós conseguimos comprar o menos poderoso PC que podemos encontrar aqui E a mesma visão que o developer tinha A mesma qualidade, 1080p stream At 60 frames per second And the full game vision Regardless of the hardware that you're using And then it's once again Seamless to go from running on our PC To running on a tablet In this case, once again Running the Chrome OS On a Pixel Slate And then finally, we then move seamlessly to the TV And so this TV is accessed using this Which is a Chromecast Ultra HDMI streamer There is no console required to reach This experience Just get started, Ray I'll never mind Cabuloso esse Chromecast, né? É um negócio... É uma tecnologia... Bizarra Sei lá Isso? Toch Toch Upload Mr Mo Toch Mach 2 A Terminal Thermal founder Ouais latter O mistério é a coisa, você nunca sabe o que você vai encontrar. O mistério é o que você vai encontrar, você não sabe o que você vai encontrar. Parla comigo, não da escuridão, eu não quero parte. Mesmo com os cifres mais difíceis, tudo o que é necessário é a chave certa. Isso é ótimo. O Grêmio renovou com cebolinha até 2023. Os Axios são entre os maiores mistérios. O Grêmio renovou com cebolinha até 2023. O Grêmio renovou com cebolinha até 2023. O Grêmio renovou com cebolinha até 2023. Peraí, estou só olhando um negócio das armas aqui. Os Axios são de um dos maiores mistérios. Eles são bem encryptados, mesmo de si. Vamos procurar, vamos procurar. Estou só guardando umas armas aqui, peraí. Vamos pegar! Senhor, eu não vou. Não, eu vou pegar outra coisa. Eu posso ajudar você. Moleque, o que é isso? Eu já tinha lido o mangá, mas porra, o anime está fenomenal, cara! Cada um pouco, eu vou ajudar a me! E, porra! Amém. Eu não posso ser verdade. Amém. Pô, brigão. Calma, velho. Você é agoniado, velho. Esse jogo aqui você tem que ir. Quando você pega item, quando você começa a mexer nas coisas, você tem que ir. Tem muita quest, você tem que ler, você tem que ver. Não é só chegar e sair louco, não. Eu tô só... Caraca, que demora, tio. Demora. Tô aí, eu tenho que fazer um... Cara. Eu preciso de um restante. Um mapa que vocês nunca foram. É, mas a gente vai lá no PVP, né? Vamos, pô. Mas vamos nesse aqui primeiro. Só tem que falar com o cara lá e a gente vai. É bem rápido. É do lado aqui do restante. Caraca, que enrolou a samba, rapaz. Velho, velho. É porque você tá jogando o jogo for fun, velho. Tô jogando o jogo pra fazer as coisas mesmo. Você quer jogar o jogo pra fazer as coisas que você acha divertido. Não que eu não vou fazer... Não gosto de fazer o que eu acho divertido. Mas, velho. Começa a ver o que você tem que fazer no jogo. Tanto de quests, tanto de coisas. Você tem... Cara, só ficar fazendo essas coisas, você não vai conseguir pegar equipamento bom e arma boa. Literalmente, você tem que fazer as quests. Tem noção, tem um negócio do Season Pass. Por mais que você não tenha um Season Pass, você ganha as coisas do Season Pass de graça. Cara, se você upar, fazer quests, fazer bounty, fazer as missões... Você upa muito o Season Pass, velho. E upando o Season Pass é muito item fixo. Você ganha muita coisa boa. Você vir nesses mapas aqui, ó. Fazer os Lost Sectors. Pegar os baús dourados. Qualquer drop aí. Tem XP também pro Season Pass. Lost Sectors é a mesma coisa. E, velho. Tem que fazer essas coisas, velho. É do jogo, sacou? Tá vendo minha... Bomber aí? Erroni. Oi? Eu Stealth Bomber. Eu nem vi, velho. Eu já tô aqui chegando no cara já. Porra. Ah, tá. Vi, vi. O que é esse éter composto aqui que eu ganho? Ah. O que que é esse aqui onde é que a gente tá? Não sei não, Ronin, você viaja nessa porra aqui. Que viajando, né? 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 Que viajando. Arco composto? Hater composto. É Deus. Toda vez que mata um bicho aqui ganha esse hater composto. Boa pergunta, eu não lembro não. Como é que é isso aí? É como se fosse 3 cilindros amarelos. Mata um bicho aí que você vai ver. Eu tô tentando, mas onde eu chego, tu já matou? Ah, é que eu sou bravo, né? Tu é um cuzão do caralho, isso que tu é. Peguei uma DMR aqui, top demais. DMR tá no código aí, né caralho? Mas é uma DMR. Fica aqui um bolo aqui. Tô quase comprando uma DMR da Airsoft. Puta que pariu, velho. Quase, quase, quase. Tô enduvidando entre uma DMR que tá bem cara ou uma sniper, mas acho que eu vou pegar sniper. Vai comprar? Nossa senhora, velho. Vai comprar onde? Eu não encontro em casa. É, ou do maluco ou de loja. Cara, então, é o que eu tô falando, velho. Essas armas que você pega nesses carinha do planeta, velho, não presta, velho. Presta mesmo. Eu vou jogar Aerotrunk. Não, tô tentando fazer Airsoft na vida real. Como assim jogar Aerotrunk, velho? Cara, o foda é isso. Eu tô jogando com vocês pra divertir, mas pelo visto vocês não estão querendo levar o jogo a sério, não, né? Não é, porra. Eu quero jogar Aerotrunk, tô com saudade. Porra de Aerotrunk, tá de sacanagem. Eu acho que odeio esse jogo, achei muito ruim. Eu vou jogar um online, né? Eu vou jogar um online. Eu tenho ele original aqui. Eu também, porra. Eu tô dizendo que vou jogar um online. Sim, mas eu não curti não, nem um online. Muito chato, velho. Tedioso. Tem qualquer graça, não é real. Vai mesmo jogar? É, legal, porra. Ainda mais eu tenho um volante aqui. Não, vamos fazer só o último RPG aqui, velho. É, isso aí. Eu já fechei o jogo, ele até abriu o bagulho. Olha o viado, velho, velho. Ah, tá meio roninho, demora 10 minutos. Então vai lá sozinho, velho. Vai lá, velho. Vai lá. Se vocês não querem levar a sério o jogo, tá de boa, então. Vai lá, vai lá. É, é só voltar no negócio rapidão, velho. Cara, né? Rapidão. Eu sei, velho. Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, velho. Se eu não focar agora, eu acabo esquecendo. Velho, você começa uma coisa, é quest demais. Literalmente, é muita coisa mesmo, velho. Não é querendo ser chato, não, velho. Mas é isso do jogo, filho. Infelizmente, é assim, velho. Eu não quero ser chato, não. Mas se vocês querem ir, vai, velho. Não dá nada, não. Não dá nada, só. É isso que faz tempo que eu não jogue. Obrigado por achar Eververse, Guardian. A Fentchurch tem um monte de coisas fantásticas. Eu tendo a acreditar em ele. Não é possível. Não se preocupe, Guardian. Vai querer fazer ainda, Tineza? Vamos lá, vamos lá. Não é possível. P*** que fome, velho. Nono. Tá bem. Fome. Não se preocupe com o novo guardião de setembro Tô caindo, sono Quase três da manhã né velho Tô saindo, saindo, saindo Não tudo que o Fenchurch envia é seguro para vender Quase três já Não se preocupe, guardião Ativo da Xiaomi Grava no celular da Xiaomi Falava Xiaomi 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 Olha só cara, o Mi Fit não abre filha do mal E o Ronin Hoje ou ontem, não me lembro Teve um desembarque de 31 blindado americano Aonde? Entendi De nada Era um de navio Estão Por que que os retardados comentaram no... Sua voz tá cortando cara Tá cortando tudo velho Tá ouvindo agora Eu tenho um cartão aqui É É O começo do que você fala O começo do que você fala não dá pra entender nada Isso não parece real Não, é real Ok, vamos ver Eu não Eu não Eu não Você quer que eu... Não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu só estou ouvindo? Não 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 Sim Vamos ouvir no meu話 Ah 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 Ai, por que não investe em educação? Ok, número 2. Você ama reality TV e TV. Eu quero ver. Tem foto, eu posso chamar. Ah, eu não tenho o teu Face. Mas você já faz tempo já, velho. Não, mas eles deram. Chegou hoje. Chegou ontem. 32 blindados. É 31 não, pô. É 32. Ah, porra. Um número de crença. Que caralhada de coisa. Depois é 31. 4 blindados. GC 31. Chegou em Rio Grande. Ai, porra. Eu tô passando aqui, eu chego. Ok, ok. Se foi em Rio Grande que chegou, é o mesmo que a gente tá falando. A assinatura do contrato... Os contratos para fornecimento... Chegou 31 hoje. 32, sei lá, eu foda-se. Sei lá, eu também não entendi. Graças ao Hannibal, vamos jogar com dois radar. Ah, eu cansei, velho. Eu cansei. Ah, eu também tava gostando. Ah, eu também tava gostando. Cara, vocês podiam estar fazendo um monte de coisa também. E esse retorno aí? E esse retorno aí? Tá, eu tive que baixar a minha coisa aqui. Não, eu tô tendo retorno absurdo, filho. Eu sei, velho. Mas vocês reclamam que não dá pra me ouvir quando eu começo a falar. Ah, esse aumento vai vir pra gente ficar escutando nossas vozes. Espera aí então. Oh, caralho. O que é isso? É, tu compra o fone do ouvido, ouvido, pô. É, velho, quer ver igual na cara? É, velho. Eu tenho, eu tô usando. E a da filha. Tô vendo que é retornando. Não retorno. Fala alguma coisa aí. Alô, 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 alô. Aí saiu. Fica com a CDMR, eu pôr pra você, velho, velho. Por que tá bolado, bolado, não vou chamar a chamada inversão, velho. Na verdade, a bolada vai ser retorno. Os hostiles vão ser difíceis. Os invaders vão estar prontos para você. Mas o que é isso? Testa um bagulho. Fala aí. Alô, alô, Tristano. Oi, oi, oi. Parou. Parou. Parou agora? Parou. Não, fala de novo. De novo. Tá muito ruim ou tá de boa? Tá de boa. Beleza. Um dos hostiles à base na praia. A praia! Desculpa! Foi difícil, fiquei morrendo, não morro. Não, 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 não! Não tem nada! Faz comigo não! Faz comigo não, moleque! Faz comigo não! Faz comigo não! Um grande bloco para o outro lado! O que é que aconteceu? Hostiles no treino! Ah! Não reconheço o controle! Nossa! Agora fiquei triste. Tive o que aconteceu. O Eurotrunk não reconhece o controle. Porta está chegando! Vem eles! Os seus alunos estão invadindo! Foi o Eurotrunk. Morreu? Morreu! O cara está morto! Morreu! O cara está morto! Está brabo ali! O maluco está chegando! Bora, Blocker, Blocker, Blocker! Vamos matar o Blocker! Meu Deus! Se a gente não matar o Blocker, o cara vai me matar! Estou com 15! Me matar o Blocker! O cara me matou! Perdi 15! O cara me matou! Perdi 15! 15! O cara veio otado e me matou! Por que você não deposita essa merda? Como eu vou depositar com o Blocker, idiota? Presta atenção! Os invaders fora do campo! Boa, Light! Maravilha! O que você faz o Blocker? O Nego não sabe jogar! Ele está com dois Noob no time! Literalmente, dois caras que não sabem as mecânicas! Os caras que não estão depositando! Eles estão deixando os caras... Olha lá! O cara está com 15! Está fazendo o que ali? O cara está com 15. 15 é o máximo. Ele está fazendo o que ali? Ai, cara, que ódio de gente assim, velho. Segura a T e manda ele tomar no cu. Como todo bom player de Call of Duty. Ah, eu vou perder meu tempo não, filho. Eu perco de tempo fazer isso, filho. Há dois boys aqui, velho. Não dá não. E aí? Ah. Os invader estão aqui, lembrem-se. Qualquer punta estava tomando e indo para o outro lado. Vou machar esses caras Vou lá, matar esses caras, na real Nossa cara, estou dando muito pouco dano no cu Sacanagem Todas as armas minhas estão dando muito pouco dano Nossa, o cara me matou como? Ah, o cara está des... Ai, o cara está de... Ai, vai tomar no cu, sério Ai, velho Acabou eu de novo O cara está de fusión O cara está de fusión Você está invadindo! O cara está de fusión Eu vou matar esse cara Primeval está aqui! Matem e ganhem isso! Bora, bora Bora, vamos limpar Está dando retorno Está dando retorno Ah, só lamento Não, cara, aí você quer demais também, né? Só lamento não, velho É, pô É, pô É que vocês gritam aí Cara, não é questão de gritar não, velho Bota a porra de um fone, velho Mas eu estou de fone, cara Cara, se tivesse a gente não estaria tendo retorno Então o que é isso? Irmão, eu estou de fone É possível E como é que eu escuto minha voz de novo, velho? É que o microfone é bom demais, velho É que o microfone é bom demais, velho Ah, é o microfone que é bom Ah, o cara entrou para batar aqui, velho Sim, sim Como é que a gente está? A gente está na vantagem, pô A gente está na vantagem A gente está na vantagem ainda A gente está na vantagem O monstro está recitando o bicho, velho Olha lá, o monstro recuperou o HP todinho do bicho, velho Todinho, todinho, todinho Deixar esses bichos vivos, velho Ele recupera mesmo o HP todo Jogar com noob é foda, velho Não está certo não, que jeito Olha lá, não tem ninguém atirando nos bichos, velho Eu estou aqui, caralho Não, então, eu falo assim Ninguém assim é eu e você só, pô Cadê os caras? Olha lá Olha lá onde os caras estão, velho Ai, velho Nem... Lá vou eu Calma, calma, relaxa Calma, calma, relaxa Você está invadindo Mas do outro lado, o caminho é noob Sério, esse cara com esse fuzil rifo de novo, velho Eu vi ele atirando em mim e o cara errou o tiro e tudo Olha o cara de novo aqui, velho Não dá tempo, velho O cara fica aqui de novo A gente está atrás, velho A gente está atrás, velho Sério, ó, o cara está vivo ainda Nossa, deixou os caras matar todo mundo, velho Se não matar esses blockers, aí os blockers vai sumonando a bicho que enche o HP do Boys, velho Simples assim, velho Simples assim, velho Os portais estão aqui, você vai pegar eles Ah, vou eu de novo Agora eu mato esse cara, velho Isso é o que o Taken se revela em isso Um minuto Um minuto Faça aquele Primeval tecer sua luz Tenho só de segundos Quase de novo imbasor? Quase de embasor Achei Sim! Ei, você não começou aquela luta! Você terminou! Vai se foder! Para quieto, bicho! Cadê o torcego? Cadê o torcego? Vai espanar! Vou lá, eu vou lá de novo, hein! Nossa, não vou mesmo, tomou! Vou te reviver! Você tem uma liderança! Bora matar eles? Vai, vai, mata! Mata o bicho que eu vou lá! Tá bom! Você está invadindo! Faça uma desculpa! Relaxa! Tenho uma chance! Corre mesmo, seu bosta! Só você! Olha, eu enchi o bicho e o HP do bicho de novo! Matou! Matou! Está aqui embaixo! Está embaixo do meio! Está embaixo do meio! Ele saiu, ele saiu! Bora, bora! Vamos, vamos, vamos! Esses caras estão sendo inúteis, tio Neville! Você está vendo isso? Olha lá! A gente morreu os dois! Eu morri! Cheguei! E os bicho estão com HP cheio ainda! Os caras não estão atirando nos bichos! Vem! Não, não! Vai machucar eles! Vamos lá! Vem! 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 Ok! Enfim! Vem! 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 10 segundos em cima! 1 derrotado! Volte de volta! Deixei o HP do bicho Os caras, oh, você não acredita Eu entrei, sabe o que eles ficaram fazendo? Correndo de mim, velho Eles ignoraram o boy e ficaram fugindo de mim Sério, ficaram fugindo Sim, sim, sim Nossa, velho É muito dano, cara Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mato de fila da puta Matei, botei a boca do bicho Pode vim Oxi Tanto de coisa, velho Eu ganhei coisa ruim Qual coisa azul ruim Ganhei vinte mil 20 mil de dinheiro, filho. 20 mil. Olha só o Itaú me chamando pro personagem IT. Eu peguei uma arma primária muito ruim. Nossa, ganhei uma arma lendária, filho. Que coisão? Ganhei uma arma amarela, velho. Caralho. Que coisa é essa arma, velho? Um auto rifle, velho! Amarelo! Nice! Tanto reclamou da outra, agora tu ganhou um bagulho bom. É, mas deixa eu ver. Tem skin ali. Outra espada pro pai. Tem que pegar o meu ovo. Eu pego também o ovo, velho. Vou pegar. Nossa, só que agora eu só tenho uma pistolinha, velho. Vou ter que... ... pegar... ... procurar um arma elemental lá pra mim. Vamos lá no negócio Que agora eu vou ter que mudar minha build Eu vou ter que pegar uma das minhas armas Que tá guardada no banco Pra me usar esse rifle Eu tô sem arma pra trocar Eu preciso trocar Vou pegar uma das armas que tá no banco Pra poder usar, sei lá, uma submachine Qualquer coisa Pra me usar uma submachine elemental E esse auto rifle Vai ser GG É auto rifle Ele tem 600 de dano Isso Feliz Ele é o brulho Poder bater marcha tranquilo Como é que é? Putar, cara Demora pra caramba Você não sabe jogar jogo de grupo, hein, Tio Neve? Ah, mas pra 20 minutos é mais seguido, Ronin Não é isso, Tio Neve Agora você vai voltar e fazer 20 minutos Tio Neve, Tio Neve Isso é coisa do jogo, meu brother Cara, tu não... Caraca, tu não sabe jogar jogo de galera Na real, né? Tu não é querendo ser pau no cu Querendo ser... E tirar de tempo, não, velho Mas toda partida agora Que você vai querer voltar e ficar 20 minutos aqui Amigo, eu peguei uma arma boa, filho Eu vou fazer o que? Vou largar ela lá? Foda-se a arma? Não, filho Eu tenho que... Literalmente, realmente Eu tenho que... Agora Equipar uma coisa melhor Já tô até aquela aqui Vendo qual que eu vou equipar É de menos A questão é porque, velho Não tem o que fazer, velho Desde esse Forgot o que eu estava fazendo Show'em que eles não conseguem com a gente Eu vou fazer o que eu estou fazendo Let's open o que eu estou fazendo E o que eu estou fazendo Eu não vou esquecer todos nós morríamos. Eu não vou. Eu não vou fazer isso. Eu preciso de rest. Eu preciso de rest. Vamos conversar. Eu preciso de um lugar melhor. Esse lugar é worth fighting for. Come in. Porra. Estou pronto Carga de 1.500 Gravada 90 por hora Tortura Saiu de neve não Só estou aqui 396 Pega 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 Será safe O que está rolando aqui Ficaram Ezra Mas vai balanar com a vantagem A vantagem de Ezra mas vai balanar Tem Tem muita sinergia Esses dois heróis juntos não Na verdade tem uma sinergia Na Engraçado que nós estávamos enfrentando Quando está de dia A maior sinergia entre os dois É a questão da ultimate Do Keeper Aí fica o Night Stalker Com o Sinens ativado Ultimate do Keeper no meio da teamfight E todo mundo sendo puxado para o Sinens Deve ser bem sano isso Olha esse time Olha o dano em área que tem aqui né Agarindo na Stalker Primeiro skill do Keeper Controle em área absurdo 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 com crono Controle em área absurdo com todos os skills basicamente Vendo aqui do Manado DWE Meteoro Ele que eu e o Hannibal jogamos sozinho Vale de gelo O que? Tudo nesse jogo depende do mapa Principalmente esse modo Na verdade não Esse modo depende do mapa O jogo é isso que eu estou O que eu estou fazendo é o jogo Que você está reclamando tanto Eu quero ver se fosse você Chegar uma hora que você começar a pegar it Você começar a entender o jogo Você precisar Ficar perdendo tempo olhando as coisas e lendo Aí alguém começar a não ficar no seu pé reclamando Aí você fica estressadinho Duvido nada Você tem que ter mais paciência Entender a lore do jogo Entender as mecânicas do jogo Eu posso só falar uma coisa? Hoje eu achei que eu estava morrendo Porque eu caguei e minha bosta saiu vermelha Você comeu beterraba Exatamente Eu comi beterraba no almoço E na janta Simples assim Sim mas na hora Maluco eu diria os caralho eu estou morrendo por dentro Já era Você está com sangramento anal só isso Tá mas ou no intestino Já está É que meu avô tem Meu avô teve câncer de intestino E eu favorei né Mas tá Estou morrendo já deu câncer Com 26 anos eu estou com câncer de intestino Aí me lembrei assim Não peraí Eu comi beterraba no almoço e na janta Ah é isso que se foda Seu louco Olha olha A gente tem Três noobs de certa forma Nosso time Já no tio Neve tem dois então O tio Neve também é O tio Neve é novo também Mas olha essas duas naves desses caras É nave fácil de conseguir Dois que não sabem atirar e o tio Neve Dois que provavelmente não sabem a mecânica desse jogo E o tio Neve O tio Neve já pegou a manha do que fazer e tudo Só que os caras tem que Os dois últimos caras eu nem sei como a gente ganhou Eu estava no mundo dos caras matando os caras Aí eu morri Aí eu fiquei vendo vocês jogar até da hora de respawn O tio Neve foi lá e morreu pro bicho Os caras estavam do lado contrário dos bichos Que a gente tinha que matar Contrário Os dois caras contrários Aí quando eu nasci Eu nasci praticamente junto com o tio Neve Aí nós dois que foi lá pros bichos bater Matar os bichos Hive! Traga sua alma Pronto para o Gambit Prime? A Hive nos torturou durante o grande desastre As pessoas pediam de morrer Vamos pegar você na terra Vamos pegar você na terra Você sabe que agora vamos embora Kill, Frank Plutou com a carreta Hostiles incoming at the depot Esse mapa é bom Tô com 9 já aqui Tô com 9 já aqui Um dos ativos Um dos ativos Essa arma não é ruim Tem que ter cuidado com esse bichão que atira Muito over, cara. Muito over. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Olha, tem um cara vindo, tem um cara vindo. Deposita lá, mano. Tem que ter 15, velho, para depositar, para botar o portão, pô. Pronto, 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 pronto. Os caras botaram o blocker. Quase morri. Mata o blocker, mata o blocker. Os caras botaram o blocker pequeno, pô, o blocker é fácil. Não, não é fácil, não. Rapto, abata esse block para me botar, caralho. Ah, me matou, me matou, me morri. Morri com 15. Morri com 15. GG, vamos perder essa. Não, os caras são muito ruins, filho. Eu vou dormir. O cara é muito ruim, o cara tá de sniper, meu. O cara me matou com sniper. Ai, velho, que nego, nego quando é ruim, é ruim. Eu tô falando, é dois horríveis, cara. Tem que fazer, não. Olha lá, três blockers. Ai, velho, dá até desânimo disso, velho. Tá bom, vamos matar eles com você, então. Foi o primeiro. Foi o segundo. Ah, eu tava com 15, pô. Eu, 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 eu botar o hard blocker nos caras. Aí, nego do nosso time, simplesmente, velho. Tá, já foi. Ignorou, filho, os caras. Gastei minha espada com esses malucão aí. Não, 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 é questão de sucesso. Não, não, velho. É questão que já era, já. 51 a 0. Aí, tem um doido aqui comigo, velho. Vai matar outros caras lá longe, velho. Vocês tão fazendo o quê, cara? Já era, porque os caras tá com 72, filho. Tentando bater de longe, consegue expelir a equipe da Sirius. A recompra do Euros foi insuficiente. Ah, já era. A porra é essa, velho? Abri. Ah, enfim, dois blocks. Ah, já era, já. Morri. Morri cheio de nodes, cinco nodes. Ai, velho. Ninguém botou nada ainda, nada. Só eu botei primeiro, os primeiros e acabou. Você botou alguma coisa no início? Eu tô tentando colocar agora, mas acho que eu vou morrer. Não, já era. Não dá pra colocar. Tá com um blocker, velho. Matar os blockers e não vai conseguir colocar. Olha lá, o negócio tá fechado, tá vendo? Não consegue nem usar o portal pra invadir aqui. Olha lá o cara lá, ó. Eu morri. Ai, velho. Morri também. O cara tá de sniper. GG. É, GG, já. Acabou. Não consegue mais, não. Cara, eu tô falando... Eu tô quitando, filho, na real. Não dá nem ficar, não. Perca de tempo ficar. Ponto. O cara é muito ruim. Cerca de tempo mesmo. O cara invadiu. O cara só quer perder no cara. Oi? Eu acho que ganho só quer perder. Eh? Vou ir depois. Tá legal. O que é isso? O que é isso? Ah. Não vamos mais uma não? Ah não vai nada Estou aqui no planeta que vai Eu vou pegar os baús dourados aqui e fazer o Lost Sector desse planeta Falou então Pia Falou User disconnected from your channel Ah mano O que é isso hein? O que é isso? 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 O que é isso?" T Vamos lá. Vou para todo lado. Vamos lá. Isso aqui... o baú o outro sério tem muito bagulho nesse jogo ae 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?